Eu quero dar bom dia a todas e todos. Eu sou o deputado Valdeque Carneiro, presido a comissão para acompanhar a governança da região metropolitana da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E nós estamos dando início a esta audiência pública cujo objetivo é discutir o projeto de implantação da Central de Abastecimento do Rio de Janeiro, CEARGE, no campo do Bomba, no município de Duque de Caxias. Eu quero, de saída, já registrar e agradecer a presença da deputada Mônica Francisco, das assessorias dos mandatos do deputado Luiz Paulo e da deputada Zeidã. Por enquanto, são as assessorias que eu identifico aqui, mas, por favor, a qualquer momento, as assessorias presentes, registrem-se no chat para que eu possa anunciá-las. Quero agradecer aqui a presença do Instituto Rio Metrópole, na figura de seu dirigente, Tobinado Santoro, sempre presente às audiências da comissão da região metropolitana. Muito obrigado. A presença, igualmente, importante para nós do professor Adacto Ottoni, professor da UERJ, do Departamento de Engenharia Sanitária do Meio Ambiente. Muito obrigado, professor. Um colega nosso aí do mundo universitário, do mundo acadêmico. Agradeço também... Obrigado, professor. Agradeço a presença, igualmente, da sociedade civil aqui, representada nessa audiência pelo grupo Foras. Sr. Sebastião Raulino. Agradeço a presença, portanto, do coletivo Foras, aqui na nossa audiência pública. Também agradeço muito a presença do INEA, o INEA aqui presente. Vejo aqui a Isabela Oliveira. E vejo também a presença do superintendente-geral, Marcelo Barreto, que vejo aqui já na minha tela. Enfim, agradeço, portanto, a presença importante para nós também, qualificada do INEA. Participar da nossa audiência por meio de um vídeo que encaminhou, também eu quero agradecer o procurador da República, doutor Júlio José Araújo Júnior, que não pode estar presente neste momento, que preside ele mesmo, uma audiência do Ministério Público Federal, mas ele enviou um vídeo com sua manifestação, que será exibido ao longo da audiência. Enfim, agradeço as demais presenças, a Alessandra Bentes, que eu já cumprimentei quando entrou. Enfim, e ao longo da audiência, nós vamos registrando e agradecendo e mencionando as demais presenças. Quero registrar que foi convidada a Prefeitura de Duque de Caxias, fizemos vários contatos com a Prefeitura nos últimos dez dias, mas ainda não tivemos a confirmação da participação da Prefeitura de Duque de Caxias nesta audiência. Também estava confirmada a participação da Defensoria Pública, não sei se se faz presente, representaria a Defensoria. Eu represento a Defensoria. Obrigada, deputado. Obrigado. A doutora Alessandra Bentes, a Defensora Pública do Quarto Núcleo de Tutela Coletiva, responsável pela área. Muito importante, sua presença, porque no meu roteiro aqui você estava com o sobrenome Vivas. É, Alessandra Bentes Vivas. Obrigado. Seja como Bentes, seja como Vivas, você é muito bem-vinda aqui nesta audiência pública. Muito obrigada, deputado. Obrigado. E também quero registrar que alguns parlamentares devem entrar na audiência ou suas assessorias. A Mônica Francisco já está presente. O deputado Luiz Paulo, sua assessoria já está presente. O deputado Eleomar Coelho, não sei se a assessoria do Eleomar, que é membro também da comissão, já está presente. Se tiver, por favor, registre-se aqui no chat para que eu possa fazer o devido anúncio. Eu quero fazer uma brevíssima introdução sobre esse tema. Em primeiro lugar, para limpar a área, digamos assim, dizer que não há, nesta audiência pública, nenhum propósito de se opor à ideia de se implementar em Duque de Caxias uma central de abastecimentos. Ao contrário, acho que essa ideia pode ser positiva e pode produzir efeitos econômicos, enfim, sociais, expressivos e relevantes, não apenas para Duque de Caxias, mas como, de resto, para a região metropolitana, especialmente para a Baixada Fluminense. Portanto, de saída, quero aqui dizer que esta audiência não se propõe a se constituir, digamos assim, como uma trincheira contra a implantação dessa central de abastecimento. Não se trata disso. a questão central da audiência é especificamente a ideia de fazê-lo no campo do Bomba. Isto sim é a nossa preocupação central, tendo em vista as especificidades desta localidade e as preocupações que temos do ponto de vista histórico-arqueológico. Ali teve lugar o quilombo do Bomba, do deputado da Mônica Francisco, tendo em vista as preocupações que temos do ponto de vista ambiental. Ali é uma área de preservação ambiental São Bento. Tendo em vista as preocupações que temos com aquela localidade especificamente que tem sido uma espécie de pôlder ou de amortecedor ou estrutura de amortecimento das inundações que ocorrem naquela região. Portanto, um processo de aterramento para fins de construção desse empreendimento daquela localidade pode ter repercussões muito graves para as populações ribeirinhas. Nós estamos falando de uma área localizada bem próximo a dois rios, o rio Sarapuí e o rio Iguaçu. E, para além das populações ribeirinhas, as repercussões que isso pode ter também para outros municípios da Baixada Fluminense. Me refiro especificamente a Nova Iguaçu, a Mesquita, a Nilópolis, a São João de Meriti e a Belfort Rocho, porque isso pode provocar um espraiamento, digamos assim, dessas inundações com o processo de aterramento desse pôlder. Portanto, essa é a questão que nos preocupa, esse conjunto de questões que nos preocupam. É, portanto, nada contra a ideia da implementação da central de abastecimento. Ao contrário, é uma ideia que eu acho que pode e deve prosperar. Contudo, me parece inadequado que isso seja feito nesta localidade que não é, a meu ver, não reúne as condições para sediar o empreendimento. Há um processo também de discussão por parte do Ministério Público Federal sobre o processo de doação do INCRA à Prefeitura de Duque de Caxias. A respeito dessa área, o procurador, o doutor Júlio, falará sobre isso no vídeo que já nos encaminhou. O INCRA também foi convidado. Eu quero, inclusive, ressaltar a todos e todas que foram convidados o INCRA, o Ministério Público Estadual também, o empreendimento Açaí, a empresa Telmatec, que é quem vem fazendo o aterramento na área, e CEASA também, a central de abastecimentos, foi convidada, mas, por enquanto, não confirmaram presença, além, repito, da Prefeitura de Duque de Caxias, que, obviamente, foi convidada, mas ainda não confirmou presença. Eu, inclusive, fiz, além do contato direto com a Prefeitura, eu usei um atalho, digamos assim, tendo em vista que nós temos na Assembleia um colega deputado Rosenberg Reis, que é irmão do prefeito Duque de Caxias. É claro que nós sabemos que o Rosenberg na Assembleia não fala pela Prefeitura de Duque de Caxias, mas é um contato, obviamente, que a gente buscou também para facilitar a interlocução com a Prefeitura. Ainda não tivemos, por enquanto, a confirmação da Prefeitura. Então, eu queria fazer essa breve introdução e iniciar a nossa audiência com a exibição de um vídeo de 3 minutos e 45 segundos, que é uma reportagem recentemente exibida em um noticiário de grande circulação para que a gente possa ter os elementos iniciais para a sequência da audiência. Então, por favor, peço aqui assessoria técnica que... O aterramento de um terreno virou alvo do Ministério Público Federal. O município quer instalar ali na área uma central de abastecimento do Estado, mas os especialistas alertam para os riscos ambientais como, por exemplo, alagamento. 3 milhões de metros quadrados às margens da BR-040. O terreno é público, mas os caminhões são de um consórcio de empresas e não param de aterrar. Eles estão fazendo entradas de caminhões pesados por dentro da unidade de conservação que é a primeira APA aqui do município, que é a APA São Bento. O que acontece? Nesta área, na área da APA, a gente tem uma série de patrimônios históricos, alguns deles em processo de restauração. E com a entrada desses caminhões, a gente tem o problema, o perigo da gente perder esses bens também. Quem licitou a obra foi a Prefeitura de Duque de Caxias. O projeto é transformar o lugar, conhecido como Campo do Bomba, numa central de abastecimento do Estado, a CEARG. O contrato prevê a construção de galpões para empresas, mas esse pesquisador da UFRJ denuncia a obra não tem licença ambiental. prefeitura alega que deu uma autorização para acesso à área, para a mera abertura de ruas, porém, o que a gente tem observado no terreno é que tem acontecido muito mais do que isso. Agora, o aterro também está na mira do Ministério Público Federal. É necessário que qualquer discussão sobre o patrimônio público federal ou sobre o interesse público na área seja precedida de estudos hidrológicos, que haja toda uma análise técnica que já foi até realizada no passado e que seja complementada agora. Só assim vai ser possível entender como o patrimônio público federal vai ter uma destinação adequada e como o interesse público vai ser efetivamente respeitado. O procurador mandou um ofício ao INCRA, dono do terreno, recomendando que o aterramento pare imediatamente. Fez o mesmo pedido à Prefeitura de Caxias e cobrou estudos dos impactos da obra para o meio ambiente e para os moradores da região. O terreno fica perto da refinaria de Caxias, uma área plana cortada por dois rios. O Ministério Público Federal ouviu especialistas e afirma que essa região é de interesse estratégico e que o aterro pode agravar os efeitos das enchentes em pelo menos seis cidades da Baixada Fluminense. Na lista, além de Duque de Caxias, estão Nilópolis, Mesquita, Belforrocho, São João de Meriti e Nova Iguaçu. Moradores da região e técnicos ambientais estão preocupados. O que acontece é que aquela área, indicada por vários estudos como altamente suscetível a inundações, pode vir a ser muito impactada com esse empreendimento, ampliando os danos para as comunidades ribeirinhas. Esse professor diz que a região fazia parte de uma área de proteção ambiental, um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica perto da cidade. Mas um decreto da prefeitura excluiu o campo da área de proteção e ninguém pensou nos impactos da obra. O CEARGE, na verdade, é uma tentativa de readequar a função que o CEASA cumpria na região metropolitana. Na verdade, está servindo de justificativa para poder fazer negócios imobiliários naquela área tão delicada e vulnerável. A prefeitura de Caxias disse que a Secretaria Municipal de Urbanismo faz os processos no local com o acompanhamento do Ministério Público Federal. Também afirmou que qualquer implantação na região vai passar pelo licenciamento ambiental. Bem, exibida essa reportagem que eu acho que é ilustrativa do tema que nós vamos enfrentar aqui na audiência, eu já, bom, pergunto mais uma vez, há representação da Prefeitura de Duque de Caxias aqui na audiência, aqui na sala? Tem alguma representação da Prefeitura? Bem, ainda não. Então, nesse caso, eu passo a palavra de início ao INEA, ao senhor Marcelo Barreto da Silva, superintendente-geral do INEA, que está conosco na sala, o senhor Marcelo. Um bom dia a todos, dando meu bom dia ao senhor deputado Werneck Carneiro, a minha amiga ilustríssima deputada Zeidã, sendo representada. Eu dou meu bom dia a todos. Eu estou representando ao Felipe Campelo, nosso presidente do INEA. Eu posso fazer, nas minhas palavras, as palavras do senhor, perante a preocupação de tudo que está ocorrendo naquele local e que possa, com certeza, ocorrer posteriormente. eu não tenho dúvidas que o melhor para aquela população, principalmente, para o meio ambiente, vai ser feito e vai ser esclarecido nessa audiência pública. Obrigado, obrigado, Marcelo Barreto da Silva. Eu pergunto, eu pergunto se, a, 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 pergunto, Marcelo, se a outra representante do INEA aqui presente quer se manifestar nesse momento, deseja fazer uma manifestação inicial, por favor. Nós temos a, nós estamos representando, fiz questão de, 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 de convidá-lo, o nosso superintendente regional e o seu corpo técnico que está acompanhando já isso desde o início. Eu gostaria que ela pudesse se colocar. Por gentileza, claro, por favor. Está sem som. por enquanto está sem som, viu? Continua sem áudio. Eu vou fazer o seguinte, enquanto, enquanto a representante do INEA organiza o áudio, eu passo a palavra, então, ao senhor, a Isabel, mas já está com o áudio, parece. Já está com o áudio? Não, 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 Isabel Oliveira, já está com o áudio, já pode, já pode usar a palavra. Agora estou, estou me ouvindo? Por favor. Bom, bom dia. Eu, eu sou locada aqui na, na superintendência da Bahia de Guanabara, eu realizei uma vistoria no local onde está sendo implantado o novo CEARG, né? Eu já participo anteriormente de outra audiência pública, aqui com, com a presença do promotor, é, e hoje a gente veio discutir outra questão, que é a questão dos, dos possíveis impactos ambientais lá na área, né? Vocês estão me ouvindo? Então, ok. Bom, é, vamos lá, como, nossa, ele apareceu, ela falou lá. Bom, é, eu vou explicar aqui para vocês mais ou menos o que que está acontecendo lá. Só um minuto, que agora eu, ah, bom, como, como foi, vocês puderam ver no, no, na reportagem que passou há pouco, o Ministério Público Federal, ele está acompanhando a, a implementação do CEARG ali, e a questão do licenciamento do local. É, o Ministério Público, ele enviou, o envio, é, para, para o INEA, solicitando que, que no prazo de 90 dias, é, ele, o INEA, realizasse a análise do exercício de sua competência quanto ao licenciamento do local, né, do empreendimento que está sendo estado lá, tendo em vista o impacto regional do local, e sócio-ambiental, e os, e os desdobramentos dos entendimentos técnicos contidos no projeto Iguaçu, que foi discutido em uma audiência anterior que ocorreu no local. A presente demanda, ela foi encaminhada para a presidência do INEA, e para os setores de licenciamento, o GERLI, a DILOR, né, o GERLI, que é o, que é a diretoria de licenciamento ambiental, e a, a GERLI, que é a gerência de recursos hídricos, e também, a diretoria de recuperação ambiental, e deu prazo, como já disse anteriormente, de 90 dias, para que o INEA se manifestasse quanto a questão do licenciamento do local. Até o momento, não houve manifestação por esses setores do INEA, mas ainda está dentro do prazo, ok? Diante do, da questão da complexidade lá da área, é, e vendo que é necessário, que são necessários vários estudos na área, é, a gente pode dizer que faz-se necessário a realização de um parecer técnico ambiental, ou, um, um earrima, né, a ser realizado por uma equipe multidisciplinar, considerando a complexidade da área, visto que envolve todo um ecossistema de fauna e flora, bem como, trata-se de uma área de, de planície aluvial, devido à existência do canal de Sarapuí, e do, e do rio Iguaçu. Esses rios, eles sofrem a influência do recuo de maré, devido à proximidade com a Baía de Guanabara. Bom, é, então, é importante se fazer um, um estudo mais detalhado do comportamento hidrológico da área, ok? E também, como eu já falei em audiência anterior, que é necessário que se faça o, a delimitação, né, que se queira a delimitação da faixa marginal dos corpos hídricos no local, que seria um dos licenciamentos que, com certeza, eles têm que fazer. Já quanto a Weyarrima, acho que vale esclarecer que é um estudo de impacto ambiental que tem como instrumento utilizado, que é um instrumento, na verdade, utilizado para o planejamento ambiental, avaliação de impactos e delimitação da área de influência, ok? Bem como define o mecanismo de compensação, de mitigação dos danos previstos, né, em decorrência da implementação do empreendimento CEARG, uma vez que o mesmo apresenta uma área a ser aterrada de dimensão de 90, superior, né, a 90 metros quadrados, ok? Não, desculpa, 90 mil metros quadrados, na verdade, é uma área muito grande. Então, seria necessário a realização de uma panimetria e um estudo panialtimétrico também para nivelamento do grade ali, da situação ali, em relação a uma rodovia Washington Luiz, para poder evitar possíveis alagamentos. esse estudo de impacto ambiental, ele tem que ser um estudo físico e biótico, ok? Tem que ser realizado na área. E ele deve ser apresentado através de um relatório de impacto ambiental, que é o RIMA, de forma a expor as vantagens e as desvantagens de implementação do projeto CEARG, ok? Bem como, né, todas as consequências ambientais, sendo um instrumento que, esse instrumento, ele é analisado pelo INEA, e através dessa análise do corpo técnico, se tem uma decisão quanto ao melhor licenciamento a ser realizado na área. O licenciamento tem que ser realizado na área, ok? Outra questão que a gente, que vai tentar também, que eu não vi as pessoas discutindo na última, na última audiência que a gente teve, na última audiência pública, é a questão da malha viária, que também é importante discutir. Porque, ali vai aumentar o tráfego de veículos no local, e o que vai se fazer? Vai se construir um viaduto? Qual o estudo que tem que se fazer ali? Tem que se fazer, ok? Outra questão é a mudança da temperatura loco-regional, porque vão se construir ali. Então, vão haver modificações. Então, é necessário se fazer também esse estudo. A princípio, o que eu tenho a manifestar é isso, que são necessários muitos estudos a serem realizados na área, e que seria interessante se fazer o EIA-RIMA, para que fosse implantado de forma a se ter o menor impacto possível no local. Ok? Eu agradeço a oportunidade de poder me manifestar aqui. Obrigada. Obrigado, Isabelle Oliveira, muito importante a sua manifestação, porque revela, como já tem sido discutido, a necessidade da realização de vários estudos técnicos especializados que antecedam a implantação de qualquer projeto naquela área, de modo a ter segurança, termos segurança, tranquilidade sobre eventuais consequências ou efeitos de uma implantação não estudada do empreendimento. Agradeço muito a participação do INEA e, por favor, permaneça conosco. Eu vou passar a palavra à deputada Mônica Francisco Temaginha das 11 horas. Nós vamos ouvir, Mônica, só uma entidade da sociedade civil e, em seguida, eu passo a palavra para você fazer a manifestação. Então, eu passo a palavra, por favor, à representação do Grupo Foras, ao senhor Sebastião Raulino. Agradeço muito a presença, seja bem-vindo e o senhor tem a palavra. Bom dia a todos, bom dia, deputado Valdeck. É um prazer estar aqui com o senhor, que acompanha sempre as políticas públicas e dá oportunidade para a sociedade civil discutir o que a gente tem, as nossas angústias, anseios, sonhos e desejos. Bom dia a todos da mesa, saúdo a todos, bom dia a todos que estão nos ouvindo, saúdo também. Eu estou aqui representando o Foras, que é o Fórum de Resistência ao Shopping, um fórum de grupos, ONGs, movimentos, que se instituiu em Duque de Caxias há uns sete anos atrás, contra um centro comercial, que ficava em local inadequado também, na única área verde da cidade. E que também era ao lado da primeira escola do Brasil a oferecer merenda escolar, a Escola Mato de Conga, proletária de Meriti. Bem, esse Foras, hoje, ele está numa luta muito maior, que ultrapassa os limites de Duque de Caxias. é uma luta contra a instalação do empreendimento CEAGE, na verdade, são outros empreendimentos associados, numa área que a gente considera totalmente inadequada. Existem, é necessidade, de fato, de vários estudos técnicos, mais, mas o que nós temos até o momento já mostra que a área é inviável. eu peço, se possível, que projete a apresentação que eu encaminhei para que a gente possa conduzir a nossa... É possível? Ah, muito obrigado. Então, está aqui a nossa logo do Foras, algumas imagens. Pode passar, essa imagem. Primeira coisa que a gente tem aqui para pensar nessa área, é o seguinte, todo o rio tem um leito menor que ele corre quando não é época de chuva, de cheia, menos água, menos vazão. O leito maior, quando vem as chuvas, ele vai ocupar esse leito maior. E a planície de inundação, que é quando ele transborda, leva sedimentos e, ao longo de dezenas de anos, centenas de anos, milhares de anos, vai se formando aquela planície de sedimentos. O campo do Bomba é essa planície, a planície de inundação enorme, entre os rios Sarapuí e os rios Iguaçu. E o pior, é uma planície de inundação próxima à sua foz já, depois de passar por muitas cidades. Próximo slide. Bem, lembrando aqui o conceito de bacia hidrográfica, é uma área drenada por um rio principal e seus afluentes. No caso, a bacia do Iguaçu Sarapuí, tendo como rios principais o Iguaçu e o Sarapuí. Pode passar. O Sarapuí se conecta ao Rio Iguaçu um pouco mais à frente, né? Ele teve seu curso modificado de forma artificial no passado, ele encontrava a Baía de Guanabara e passou a encontrar o Rio Iguaçu. Pode ir em frente. Pode ir em frente. Bem, lembrando aqui, nós temos as bacias hidrográficas, não, é a anterior. É a anterior. A anterior, por favor. É, aqui nós temos as bacias hidrográficas no entorno da Baía de Guanabara. Não, aquela da Baía de Guanabara. É que está entre essa e a anterior. É isso aí. Então, nós temos aqui as bacias hidrográficas no entorno da Baía de Guanabara. O campo do Bomba, esse projeto do SEARJ, se encontra na bacia do Iguaçu. Vejam que é uma bacia enorme, a bacia do Iguaçu do Sarapuí, que envolve não só o Duque de Caxias, mas seis cidades da Baixa da Fluminense. Elas estão aí com cores diferentes, mas vejam a dimensão, a área que pode ser afetada. Próxima imagem. Antes de continuar com a apresentação, quero aqui, não, é a imagem que tem a Baía de Guanabara com a montanha. Aqui nós temos uma imagem, que a gente vê que Duque de Caxias, a Baixada Fluminense, é uma baixada, uma área de planície, situada entre a Serra do Mar e o maciço litorâneo. Na Serra do Mar, nós encontramos montanhas com alturas que chegam a 1.780 metros, como é o caso do Pico do Couto e com solo raso e mata atlântica. Quando chove, a água desce rapidamente devido à alta declividade e encontra essa planície. Quando havia floresta e rios mais preservados, já aconteciam cheias, mas com a ocupação desordenada, a falta de planejamento urbano, as inundações se tornaram um problema que afeta os cidadãos da Baixa da Fluminense, especialmente cidadãos pobres de maioria negra. É uma situação de racismo ambiental. Podemos ir em frente. Aqui, esse é um esquema topográfico que mostra como, de altitudes que ultrapassam 1.600 metros, no caso do Pico do Couto chegando a 1.780 metros, a gente rapidamente chega ao nível do mar a 0 metros da Baía de Guanabara. É muito rápido, a água chega com força, muita água, pós de frente. Aí, a imagem do Pico do Couto, 1.780 metros de altura, pós de em frente. Aí, uma imagem que mostra a força que as águas de chuva podem descer a serra em direção à planície, pós de em frente. E aí, uma imagem de inundação envolvendo o lote 15 e Belfor Roxo, não é nem Caxias com o Rio Iguaçu. Imagem dramática de 2009 que mostra o sofrimento de grande parte da população da Baixada Fluminense. Pode ir em frente. Sofrimento que nós podemos evitar que aumente. E é isso que a gente quer mostrar. Olha essa imagem do próprio INEA. É uma imagem que mostra o pôlder do Iguaçu próximo à Baía de Guanabara. É o pôlder maior que tem aí. O que é um pôlder? É o reservatório natural de águas de chuva. Nesse caso, aí a planície de inundação entre os rios Iguaçu e Sarapuí que está sendo mostrada. Não só com a área do Campo do Bomba, que é mais ou menos metade desse terreno já perto da Baía de Guanabara, mas também a área de marinha que existe ali ao lado. E a gente vê o seguinte, a água do Rio Iguaçu, do Rio Sarapuí, o Rio Sarapuí se encontra com o Rio Iguaçu e vai encontrar a Baía de Guanabara. Imagine a situação de chuva forte, tempestade temporal com o maré alta. A água dos rios Iguaçu e Sarapuí não consegue chegar na Baía de Guanabara, fica represada e começa a voltar na maré alta como já volta sem chuva. E essa água vai afetando as cidades, os afluentes e levando enchente para vários lugares. Agora, imagine a maré alta, mais alta, que a maré de Cisija, quando sol, terra e lua estão alinhados. Então, a enchente é catastrófica nesse sentido. Por isso, o poder é estratégico, é importante para a manutenção de vidas e para evitar perda econômica de pequenos comércios, atividade econômica, casas, pessoas, objetos, utensílios de casa, carros, entendeu? Então, é muito importante preservar o campo do bomba, toda a área da produção dentro da marinha, toda a área que está ali. E aí, a gente lamenta profundamente que a Prefeitura de Duque de Caxias não esteja hoje nessa audiência pública que debate um assunto tão importante que acontece em seu território e que o projeto é dela mesma. Lamentamos profundamente. Falta de respostas, respeito pelo espaço democrático e pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Pode ir em frente. Aqui é uma imagem que mostra a área de proteção ambiental do São Bento, criada em 1997 e que o prefeito atual, no seu primeiro mandato, em 2006, recortou, retirando o campo do bomba, retirou numa ação absolutamente ilegal quando a gente considera o Estatuto das Cidades e o Plano Diretor. O Plano Diretor tem que ser participativo. O Plano Diretor da época, de 2006, estabelecia o campo do bomba que é essa área retirada, no meio, maior, verde, essa planície de inundação, fazia parte da APA de São Bento quando foi criada em 1997. No Plano Diretor, fazia parte como APA e área de interesse ambiental. e pouco depois da publicação do Plano Diretor, apenas alguns meses depois, a área foi retirada num projeto de lei enviado à Câmara Municipal sem debate com a sociedade civil, como era o certo ocorrer, sem a apresentação de estudos ambientais. Nem o próprio Conselho Gestor da APA ficou sabendo da retirada do campo do bomba. E aí, quando o prefeito retorna no segundo mandato, que se iniciou há quatro anos atrás, começa com a ideia de novo se asa nessa área. Lembremos, olhem a imagem de brejo, nós temos várias áreas de brejo, pantanosas, nós temos também resquícios de mata atlântica nessa área, nós temos, na área de marinha é a área direita, já encontrando a Baía de Guanabara, nós encontramos capivaras, outros animais também à esquerda, no campo do bomba, nós encontramos peixes diversos, enfim, é uma área estratégica para acumular águas de chuva e para manter a vida animal e vegetal tão sacrificada e ameaçada no entorno da Baía de Guanabara. Também encontramos aí, do ponto de vista histórico, aldeamentos indígenas, dois aldeamentos indígenas na APA do São Bento, encontramos um sambaqui, dois sambaquias, aliás, um sambaqui, sambaquia vestido de população pré-histórica, datado em quatro mil anos atrás, nós encontramos o núcleo agrário do São Bento, a igreja colonial que começou a ser construída no século XVII, a igreja colonial mais antiga em pé da Baixada Fluminense, isso na APA do São Bento à leste. Agora olhem a imagem de novo, por favor, e vejam que recorte absurdo que dividiu a APA em dois pedaços. Podemos ir em frente. Essa imagem da própria Prefeitura de Duque de Caxias mostra o quanto existe de água nesse terreno, seja em Poçada ou no subsolo. Tudo em azul é água. Pode ir em frente. Aí um pouco de imagens mostrando a flauna e flora com situação de brejo, está boa, resquício de Mata Atlântica, capivara, capivara filmada esse mês para o nosso colega Tadeu, que fez geografia na UERJ-FEDEF. Enfim, é uma área rica do ponto de vista ambiental, histórico e importante para a população. Pode ir em frente. Aí uma imagem do Campo do Bomba do INEA, quando planejava na área, no Projeto Iguaçu, fez essa imagem que tinha a transbaixada, que devido a problemas ambientais também foi parada a obra. Então, olhem a imagem desse Campo do Bomba como uma área que reserva a água, que guarda a água. Pode ir em frente. Aí essa imagem é uma imagem do INEA. O INEA contratou a COP em 2013 para fazer um estudo para o Projeto Iguaçu. E nesse estudo, a COP orienta é a formação dessa área chamada de Zona de Ocupação Condicionada do Baixo Iguaçu. Uma área estratégica para se monitorar, para se ter uma ocupação com muito cuidado, para se proteger, justamente para se evitar enchentes. Nas bacias do Iguaçu, Pavuna, Meriti. Iguaçu, Sarapuí, Pavuna, Meriti. Então, o Campo do Bomba, lá no canto à esquerda, aquele triângulo, dividido ali, ao lado da Washington Luiz, faz parte dessa zona de ocupação condicionada do Baixo Iguaçu que o próprio INEA chamou dessa forma, desse jeito, a partir do estudo que o INEA contratou para a COP UFRJ em 2013. Podemos ir em frente. E aí, aqui esse slide só reforça o que está escrito, o controle da ocupação dessa área é de suma importância para a redução dos níveis da água dos afluentes do rio Sarapuí, uma vez que funciona no amortecimento das cheias do Sarapuí e do Iguaçu. Além disso, é necessário dar proteção efetiva ao manguezal remanescente na zona estuarina dos rios Iguaçu, Sarapuí, Estrela e Pavuna, coibindo sua degradação por ocupações irregulares para fins econômicos e de moradia. outro fator de degradação do manguezal é a presença de lixões clandestinos. Então, isso é a Copa UFRJ falando a partir do contrato que o INEA fez. O INEA assumiu esse documento para o projeto Iguaçu. Muito obrigado. Para a frente. Próximo slide. Uma imagem do Rio Iguaçu em Duque de Caxias, primeira imagem no arco metropolitano, ele ainda com água melhor. E vou passar mais rápido, Dom, para a capitada Mônica. aqui uma imagem do Rio Iguaçu com o rio Pilar mostrando toda a vegetação de Itaboa. Pode ir em frente. Aqui imagem do Rio Iguaçu transbordando, transbordando com maré alta sem chuva no São Bento. Pode ir em frente. Aqui também no São Bento transbordando. Obrigado, deputada Mônica. Pode ir em frente. aqui a imagem do Rio Sarapuí, duas imagens do Rio Sarapuí. Uma, a primeira com ele no trecho preservado ainda nessa área de zona de ocupação do Baixo Iguaçu. E a segunda mostrando quantas pessoas vivem em habitações precárias na beira de rios do Rio Iguaçu e Sarapuí e de canais que deságuam no Rio Iguaçu e Sarapuí. Já sofrem com as enchentes e com a ocupação do campo do bomba e como aqui nessa imagem que mostra o projeto do CEARG e dos outros empreendimentos associados, essas populações ficam mais expostas aos danos, aos riscos. Ficam sob risco de vida e risco de prejuízos de perdas econômicas muito maiores. Essa população e outros que estejam trafegando pela Washington Luiz, pela Avenida Leonel de Moura Brizola e aí agora falando do CEARG e chamando a atenção do INCRA para a seguinte questão. Podemos voltar na imagem anterior ainda, por favor? Já estamos perto de concluir. Olhem, aqui tem uma pequena tabela que mostra o seguinte. Quando a Prefeitura pede a doação ao INCRA, diz que é de interesse público, mas essa central de abastecimento no projeto final, no termo de concessão, ela ocupa apenas 17% da área na sua fase final. É um consórcio privado administrando. Esse consórcio privado, o CEARG, ele vai administrar outros empreendimentos que podem ser de qualquer natureza, pode ser indústria atacadista, indústria farmacêutica, que não tem a ver com central de abastecimento e que nem estão definidas claramente. Então, o CEARG ocupa apenas, vejam na tabela, apenas 17% da área do que eles pensam fazer no campo do bomba. Isso é de fato interesse público? Professor Sebastião Raulino está com dificuldade de conexão agora? é de 100 milhões de reais. Só que 100 milhões de reais em 35 anos, em um ano esses empreendimentos todos conseguem arrecadar. Depois de superar as suas obras, depois de superar os custos das obras. Aí, mais as duas já da obra em andamento, sem licenciamento e sem estar o campo do bomba doado. obrigado. E a do ontem? Aqui é a seguinte, só dia 13 de maio. É... Obrigado, muito obrigado, professor Sebastião Raulino, por essa apresentação tão detalhada, importante, inclusive trazendo um elemento igualmente sério, que é o percentual da área ocupada que é destinado ao empreendimento. Ou seja, nós estamos falando de 83% de área que não se sabe exatamente qual vai ser a destinação. Porque se a central de abastecimento ocupar 17% da área, nós precisamos saber exatamente o que será feito dos gestantes 83%. A deputada Mônica Francisco precisou sair. Enfim, mas eu quero agradecer ao professor Sebastião Raulino por essa apresentação. Fique conosco, mantenha-se conosco aqui na audiência. Muito importante a sua exposição representando o coletivo Foras. Eu passo a palavra... A deputada Mônica Francisco acabou tendo que sair. uma pena, mas eu passo a palavra ao professor Adacto Ottoni, professor da UERJ. Agradeço a sua presença, professor, e a palavra está com vossa senhoria. Eu agradeço muito o convite e realmente tenho algo em função disso, que inclusive o professor Sebastião abordou, o que foi abordado pelo INEA, a corroborar alguns aspectos que são importantes. Então, primeiro, eu queria... Primeiro, até procurar entender a lógica da prefeitura, né, deputado? Como o Sebastião falou, é lamentável a prefeitura não estar aqui presente nessa audiência pública, mas a gente entende a lógica. Você está perto de uma área, perto da Austin Lewis, uma área que não está ocupada, uma área que vai ter fácil acesso para você poder fazer um empreendimento comercial. Por que não fazê-lo? Vai gerar emprego. Foi isso que a prefeitura, inclusive, falou na audiência pública lá com o Ministério Público. Vai gerar emprego, vai melhorar a arrecadação da prefeitura. Então, a lógica é uma lógica simplista, né? Agora, a gente tem que entender exatamente este ponto onde vai ser implementado o empreendimento. Como o senhor falou, esse empreendimento é altamente desejável para a Duca de Caxias, para o governo, para o estado do Rio de Janeiro, mas vamos ver este local. Este local, as imagens que o Sebastião mostrou, foram bastante esclarecedoras. Essa região onde fica o Campo do Bomba é uma região de, em alguns períodos do ano, que elas ficam alagadas. Naturalmente, é uma região de alagados. E é uma região, ecologicamente falando, linda. É aquela vegetação de brejo, em certas épocas do ano, elas ficam alagadas. Isso é normal e natural. E, então, eu queria colocar exatamente a parte dos impactos. Qual é o serviço ambiental que uma região natural como essa gera? Ela gera serviços ambientais. Não só na parte da beleza, da ecologia, de fauna e flora, que vêm sendo sobrecarregadas com problemas de poluição, de degradação, mas ela tem uma função ambiental primordial que ela funciona como um grande pulmão. Essa região, ecologicamente falando, é um pulmão na época de chuva. Ela fica exatamente na parte baixa da bacia. Eu vou até complementar o que o Sebastião brilhantemente falou, o professor Sebastião, que essa região da bacia, nas regiões da Baixada Fluminense, você tem a bacia hidrográfica dos rios, tanto Sarapuí como Iguaçu, elas não têm trecho médio. O rio tem trecho superior e trecho inferior. É montanha e planície. Não tem trecho médio. Então, normalmente, devido ao efeito das montanhas que acumulam nuvens, você tem o efeito das precipitações orográficas, devido à nuvem, acúmulo de nuvens, acoplado às precipitações convectivas, que são aquelas chuvas de verão. Então, no período de chuva, chove muito, e o rio, ele rapidamente, essa água desce rapidamente da montanha e concentra nessa área de planície. Então, naturalmente, é uma região de inundação que sofre com inundações naturais, devido à própria geografia, topografia da região, hidrologia da região. Então, quando você tem uma área como essa, na próxima embocadura do rio, entre os dois rios principais da região, que é o rio Sarapuí e o rio Iguaçu, essa área de brejo, essa área de alagados, ela é fundamental. Por quê? Além do aspecto ecológico, ela tem um aspecto de acumulação de água, de chuva, da água de escoamento superficial, no período de chuva intensa. Então, naturalmente, essa água transborda e alivia, alivia na região, as inundações. região dessa, que já está muito sobrecarregada com várias ocupações, com impermeabilização acelerada do solo. Então, a Prefeitura de Duque de Caxias deveria ser a primeira a ter essa preocupação. Não pensar somente no aspecto econômico, mas pensar nos danos, nos danos à sua população no período de chuva. Então, eu queria falar um pouquinho sobre esses danos. Independente do que foi dito pela Isabela e do INEA, independente do que foi dito pelo Sebastião, que seriam os aspectos ecológicos da biodiversidade realmente bastante frágil, delicada e bela que existe na região, independente do que o morador também falou, junto com o que vocês falaram, da parte arqueológica, da beleza arqueológica, existe um outro aspecto que eu quero frisar aqui, que é o aspecto hidrológico, daí eu reiterar o que a Isabela comentou do INEA, a necessidade de um estudo técnico bem basado na parte hidrológica, porque o campo do bomba tem essa função de amortecedor de inundações, de amortecedor natural e cada vez mais relevante devido ao aumento da antropização da bacia. Então, vamos ver o que vai acontecer com essa obra que o Sebastião expôs, mostrou em fotografias, a reportagem do RJTV bem colocou, você vai conseguir não só aumentar a impermeabilização dessa área que é muito permeável e que acumula água, então, ao construir esse empreendimento, você vai aumentar a impermeabilização do solo, reduzindo drasticamente esse serviço ambiental de pulmão de água, de amortecimento de enchentes. Mas não é só esse problema que vai acontecer, não é só o aumento da impermeabilização, existe um outro problema que a Prefeitura de Duque de Caxias tinha que estar muito alertada. Quando você, para implantar um empreendimento desse, numa área de inundação, o empreendedor não vai poder botar no nível do terreno, ele vai ser obrigado a aterrar para colocar todo o empreendimento numa cota segura, que certamente tem que ficar acima da cota da Austin Lewis, por conta ali, para não poder ter inundação ali, que é prejuízo. Então, além da impermeabilização, você vai ser obrigado a fazer aterro. Aterro. O que o aterro vai gerar? Isso é muito importante. O aterro, considera um copo de água. Se você começa a jogar terra no copo de água, o que vai acontecer com o nível da água do copo de água? Vai subir. Vai subir. Se você bota mais, se você enche o copo de terra, o que vai acontecer com a água? Vai todo embora. É o que vai acontecer lá. Todo esse volume de lençol freático que já existe e que é acumulado com esse aterro, o que vai acontecer com ele? A consequência dessa obra é elevar o nível do lençol freático em todo o entorno. Então, o primeiro impacto que vai acontecer vai aumentar as áreas de inundação no entorno. E essa área de inundação toda aquela população carente e não carente que mora no entorno vai ter problemas graves, especialmente no período de chuva, que, independentemente da chuva, vai haver alagamento, vai aumentar os alagamentos na região, levando não só a prejuízos econômicos, como problemas de saúde pública, que isso vai aumentar a umidade nas casas, vai gerar problemas respiratórios. Então, esse é um primeiro, independente da chuva, o empreendimento já vai gerar esse problema. existe um outro problema muito mais grave ou tão grave que, ao reduzir a capacidade de retenção de água deste pulmão, que é o campo do bomba, o que vai acontecer numa enchente? Imaginem o que vai... É isso que a prefeitura tinha que olhar e não ver o olhar imediato econômico. O que vai acontecer na hora de uma chuva intensa na bacia do Rio de Sarapuí e Sarapuí ou Iguaçu? Vai descer uma onda de enchente, automaticamente o campo do bomba iria amortecer uma parte dessa vazão, o rio, ao transbordar, a água iria para o campo do bomba e amortecer. Como você não tem mais essa área de pulmão ou ela vai ficar bastante reduzida, o que vai acontecer? O nível do Rio Sarapuí e do Rio Iguaçu vai elevar numa época de enchente. E aquilo que o Sebastião falou, se você pega nessa época de uma chuva intensa, uma maré alta e se for maré de cisija, você vai amortecer e não vai ter para onde essa água correr. Qual é a consequência disso? Vai criar-se um tampão e a água de enchente do Rio vai ficar obstruída. Isso vai começar a aumentar a inundação não é só na periferia do campo do bomba. Em toda a bacia do Rio Sarapuí e Iguaçu você vai aumentar a inundação. A prefeitura não está vendo que esta obra que vai dar um retorno econômico imediato a ela de maior imposto e dinheiro e lucro para empresários vai gerar um prejuízo enorme para a prefeitura. Então, para concluir, deputado Valdeck, e agradecer mais uma vez um convite, eu queria fazer algumas propostas aqui à Alerje. A primeira proposta seria exatamente de se avaliar, a prefeitura avaliar, por conta dos riscos ambientais, especialmente de inundações, não estou nem falando na parte ecológica, mas que a prefeitura buscasse uma outra área devido aos graves riscos ambientais. Primeira sugestão. Segunda sugestão, corroborando o que eu falei e o que os demais membros aqui dessa audiência falaram, a necessidade da prefeitura reavaliar sua posição para fortalecer essa área do campo do bomba como uma APA. Essa área, ao contrário, ao invés de ser impermeabilizada e aterrada, ela tem que ser recuperada no sentido de valorizar os aspectos ambientais dessa vegetação, dessa fauna, para poder transformar numa APA com o objetivo não só ecológico de valorização ambiental e de lazer da população, mas com o objetivo de proteger do que de Caxias contra inundação. É isso que a prefeitura não está vendo. E, por conta disso, eu queria também aproveitar e solicitar que a Alerj solicite ou intime a prefeitura apresentar os estudos ambientais, porque um projeto dessa magnitude jamais pode ser feito sem estudo ambiental, como foi dito pelo INEA. Tem que ter estudo hidrológico, avaliar onda de enchente, avaliar nível de maré, avaliar o empreendimento e aí existe um outro risco que a prefeitura não está vendo. Essa obra pode gerar inundação da Washington Luiz, que ninguém falou até agora. Se vocês forem avaliar a Washington Luiz numa época de chuva, vocês olham, não sei se alguém já passou na Washington Luiz no período de chuva, que o Rio Sarapu e o Rio Iguaçu eles beiram a rodovia, ficam ali do lado. Com essa obra você pode começar a aumentar a inundação. O senhor já pensou, deputado? A Washington Luiz inundada por inundação desses rios, o que pode acontecer com essa obra, é uma obra irresponsável nesse sentido, não está sendo avaliado. E já de antemão, eu queria me colocar à disposição da LERJ para avaliar esses estudos ambientais, independente do INEA, eu estou me prontificando a solicitar que a LERJ solicite os estudos ambientais, incluindo os levantamentos hidrológicos, os estudos hidrológicos, além dos aspectos ambientais de fauna e flora, que embasaram esse projeto para que esse projeto dê uma garantia de sustentabilidade, garantindo à população se vai haver impacto de inundação, qual é a medida mitigadora que o projeto prevê. E eu me predisponho aqui, agora, junto à LERJ e como técnico também, e ajudar o INEA, e ajudar a LERJ a avaliar o estudo ambiental. E se não ficar comprovado a segurança da população, esse empreendimento não pode ser aprovado, sob pena de nós colocarmos em risco a população de Duque de Caxias e toda aquela população que envolve o entorno, além dos graves prejuízos ecológicos nesse ecossistema, que, ao contrário, solicitando para concluir que a Prefeitura reverta essa sua decisão que busca uma nova área para o empreendimento e, ao contrário, que ela possa agregar essa área revitalizando. E, por último, que esta dragagem que o RJTV mostrou e que o Sebastião mostrou a possibilidade de tentar reverter o que já foi feito. Já tem sido feita dragagem criminosa ali sem autorização ambiental e que essa dragagem, no meu entender, não só a LERJ quanto o INEA. Se ela não está em um embasamento técnico, ela tem que ser revista, porque ela já está gerando passivo. Todo esse material de aterro que nós vimos aqui, que foi mostrado pelo RJTV, que o Sebastião mostrou de aterro irregular, ele tem que ser revertido, porque esse aterro já vai comprometer as futuras inundações da região e ele tem que ser recuperado. no meu entender, no meu entender, esse aterro tem que ser retirado desse material e, ao contrário, se investir para recuperar a ecologia do campo bomba, que é um excelente amortecedor de enchente e presta serviços ambientais fundamentais para a sociedade. Desculpe se eu me alonguei, deputado, e me coloco à disposição da LERJ, do INEA, da Prefeitura, para ajudar no que for possível. Obrigado. Obrigado, professor Adácto Tone, por sua manifestação, suas contribuições. Eu fui informado que o secretário de urbanismo do município do Bicaxias estaria conosco aqui. Está conosco aqui? Por favor. Repito, gostaria de saber se há representação do município de Duque de Caxias na nossa audiência, uma representação bem-vinda também. E, se estiver presente, por favor, se apresente para que possa fazer uso da palavra. Bom, vamos dar sequência para passar a palavra à defensora Alessandra Bentes, vivas, não é? Seja bem-vinda, defensora, e vossa senhoria tem a palavra. Bom dia, deputado, bom dia a todos e todas, bom dia aos professores com os quais a gente tem tratado desse assunto já há algum tempo, mas, deputado Valdeck, que ainda não sabe como a defensoria chegou até essa questão, então, vou fazer um breve esclarecimento. Como eu disse inicialmente, eu sou Alessandra Bentes, eu sou defensora pública do quarto núcleo de tutela coletiva, que abrange os municípios de Duque de Caxias, São João de Meriti, Belforrocho e Nelópolis. essa minha atribuição, ela é para que a gente possa ter um olhar do ponto de vista coletivo e não só individual, como era atualmente realizado pela defensoria, mas sim do ponto de vista coletivo para essas pessoas e para todos os impactos que os assuntos possam causar dentro do município. E aí, há cerca de alguns meses, eu fui convidada pelo professor Alex Magalhães para ingressar nesse corpo de debates relativo ao campo do Bomba, tendo em vista que existem ali interesses não só ambientais, mas também, como os professores já explicaram brilhantemente, aliás, professor Sebastião, Raulino, eu gostei muito da sua apresentação, se fosse possível disponibilizá-la para nós, eu já agradeceria. Mas, existem impactos muito bem colocados aqui do ponto de vista do direito à moradia, dos aspectos urbanísticos relativos ao direito à cidade e, principalmente, eu vou dizer de um aspecto muito ligado ao direito à saúde, que é o problema do saneamento, tendo em vista que, exatamente por conta da falta de saneamento que existe não só no município de Caxias pontualmente, mas no município como um todo. A gente sabe que do que de Caxias tem um saneamento extremamente precário e isso preocupa muito a partir do momento em que os técnicos, e aí, deputado, eu não sou técnica, eu sou defensora pública, eu não entendo da área ambiental geográfica, porém, eu acho que aí, portanto, diante do nosso desconhecimento técnico, a gente precisa, de fato, ouvir quem entende que são os acadêmicos que estão se prestando a fazer esses acompanhamentos e o pessoal do INEA, que, obviamente, naturalmente, por conta da sua função, tem essa atribuição. Então, é muito importante, inicialmente, que a LERJ tome parte nesses debates, porque a gente sabe também que, além de todos esses problemas que já foram falados, esse impacto, ele não se restringe a do que de Caxias, ele tem todo um entorno naqueles municípios como já foi citado também, São João, Nilópolis, Belforrosco, enfim, toda essa região e é importante, então, que a gente traga para esse contexto de região metropolitana e de, é um contexto que ele transcende ali o limite do município. A minha proposta aqui, como defensora, além de observar esses debates e me colocar à disposição da sociedade civil e das autoridades competentes, como normalmente a gente faz, mas a minha proposta é que os levantamentos que sejam feitos, e eu já falei isso numa audiência anterior que nós tivemos, mas a minha proposta é que esses levantamentos, eles levem em conta também o ponto de vista do impacto na moradia e o impacto na saúde que vai ser decorrente dessas eventuais inundações e até do problema do saneamento. Eu sugiro, inclusive, que sejam feitos estudos, e aí, do ponto de vista comparativo, estudos que levem em consideração a opinião da academia, a opinião do INEA, que é o órgão técnico, e é, obviamente, por conta da necessidade de contratar a história ou a opinião da prefeitura, mas que, a partir do momento em que esses estudos forem isentos e forem levados à comparação, eu acho que, aí sim, é possível se falar em eventual ocupação, mas, como os professores e o próprio INEA, que já falou, diante das circunstâncias que existem em relação àquela área, é uma situação bastante preocupante, porque isso, de verdade, vai impactar todo aquele entorno ali. Bom, a minha fala era essa, muito obrigada a todos e todas, e continuo aqui à disposição dos senhores e senhoras. Muito obrigado, defensora Alessandra Bentes, por sua manifestação. A apresentação feita pelo professor Sebastião Raulino já está disponível aqui no chat, então já pode ser baixada. Eu quero registrar e agradecer a presença do secretário Leandro Guimarães, secretário de Urbanismo de Duque de Caxias, cuja presença é muito bem-vinda na nossa audiência. Já vou lhe passar a palavra em breve, secretário, eu quero registrar a presença também entre nós do deputado Eleomar Coelho, que é membro da nossa comissão da região metropolitana. Então, feitos esses registros, a gente estava, assim, inclusive ansioso, sabe, Leandro, pela participação da prefeitura aqui, que é uma interlocutora importantíssima nesse debate e que certamente está aberta ao diálogo, ao debate, como é próprio aí do Poder Público. Então, secretário Leandro Guimarães, por gentileza, o senhor tem a palavra, mais uma vez, seja bem-vindo à nossa audiência. Bom dia, deputado, bom dia a todos os membros da mesa, bom dia a todos os participantes dessa audiência pública. Primeiramente, gostaria de pedir desculpa pela demora em estar participando da audiência, mas eu estava acompanhando desde o início, eu tive um problema somente com o link, assisti o que o professor Sebastião falou, o professor Adá, que, enfim, são pessoas realmente que a gente já está se encontrando em outras audiências desse tema, mas só para deixar claro que a prefeitura estava presente, mas que agora a gente vai poder realmente apresentar um outro ponto de vista, um outro cenário para que a gente consiga cada vez mais contribuir para essa maravilhosa audiência pública, que é uma iniciativa ímpar e que realmente é de muita importância, não só para o município de Duque de Caxia, mas para toda a região metropolitana. Essa área, deputado, ela é uma área de mais ou menos 3 milhões de metros quadrados. Ela realmente é uma área muito importante no coração do município de Duque de Caxias e a prefeitura, ela está empenhada em estar apresentando esse projeto, a gente já participou de outras audiências, a gente está com o Ministério Público Federal diariamente tocando esse assunto, o nosso procurador da República, José Araújo, que está participando conosco de todas essas discussões. O que eu gostaria de esclarecer? A gente tem nessa região na beira dos rios Iguaçu e do Rio Sarapuí, já realmente uma ocupação desordenada, que foi uma ocupação há décadas nessa região. A prefeitura, nos últimos anos, principalmente nos últimos quatro anos, ficou muito empenhada em fazer o reassentamento de diversas famílias para que a gente justamente conseguisse fazer não só a manutenção, mas fazer a desocupação das margens do rio. A gente tem um exemplo agora do Rio Sarapuí, que a gente, de dois anos para cá, a gente reassentou 1.245 famílias, onde a gente retirou essas pessoas que moravam na beira do Rio Sarapuí, quase que dentro do corpo hídrico, para que a gente pudesse dar realmente aí um imóvel digno, para que essas pessoas pudessem criar suas famílias, e dessa forma a gente conseguiu liberar esse trecho e a gente está conseguindo cada vez mais fazer com que essa área consiga respirar. Então, seria uma incoerência muito grande da prefeitura, a gente está trabalhando no reassentamento dessas famílias, na liberação das áreas e a gente ter um projeto de ocupação dessa área do Campo do Bomba que fosse inconsequente. Não é essa a postura da prefeitura, a prefeitura está muito consciente nesse projeto, porque só para a gente poder ter uma noção geográfica dessa área, a gente tem uma área próxima ao Rio Sayapuí de mais ou menos 300 mil metros quadrados que tem uma ocupação irregular, que é a comunidade do DIC2 e a comunidade da Paiopéba. A gente tem, por trás do Campo do Bomba, a área conhecida como o bairro São Bento, que é uma área de mais de 4 milhões de metros quadrados, que foi 100% ocupada irregularmente entre o Rio Sayapuí e o Rio Iguaçu. Então, uma área semelhante ao Campo do Bomba, que no passado não teve uma intervenção do poder público, não teve realmente uma forma que também era uma área de propriedade do INCRA, que foi 100% ocupada, 100% aterrada, 100% adensada e que agravou realmente para que toda essa população que hoje a gente tem ali, quase 100 mil pessoas morrendo naquela região, que realmente prejudique ainda mais toda essa questão de enchente, que é um dos principais focos que a gente tem nessa discussão. A gente tem também, deputado, ao lado da área do Rio Iguaçu, que é um bairro chamado Pilar, que é uma área de 2,5 milhões de metros quadrados, ou seja, é uma outra área do tamanho do Campo do Bomba, que também sofreu uma ocupação desordenada e que também hoje prejudica toda aquela região. Então, a postura da Prefeitura está sendo o seguinte, a área do Campo do Bomba é uma área que já está sofrendo invasões, é uma área pertencente ao INCRA, é uma área que o INCRA não tem condição técnica de estar fazendo, de estar coibindo as ocupações irregulares, a gente tem um problema social muito crônico nessa área. Diversas famílias já estão morando no final do terreno do Campo do Bomba, entre o Rio Iguaçu e o Rio Sayacuí, na bela da linha férrea, nós temos a comunidade chamada DIC 2, nós temos a comunidade chamada Ribeirinho, que ela tem, ela segue ali toda aquela linha férrea. Hoje, a gente tinha ali 300 famílias no DIC 2, onde a Prefeitura já fez o reassentamento de 200 famílias. Então, a gente tem ali um remanescente do DIC 2 de 100 famílias e na bela da linha férrea de mais 100, ou seja, nós temos ainda 200 famílias nesse trecho. Qual é a preocupação que a Prefeitura tem em relação a essa ocupação desordenada? Essa área, deputado, de quase 3 milhões de metros quadrados, é o dobro da metragem da comunidade da Rocinha, por exemplo. E ela já está sendo ocupada irregularmente, desordenadamente, e o que a gente, o caminho que essa área está levando é que, no futuro, muito próximo, porque se a gente pegar a imagem do Google Earth, por exemplo, nós retroagirmos 10 anos todo aquele entorno, a gente vai ver que há 10 anos atrás a gente não tinha quase ocupação e hoje aquela área está 100% adensada. Essa região do Campo do Bomba está seguindo os mesmos passos. Se o poder público não intervir, a gente vai ter realmente uma gigantesca área ocupada, desordenada, e aí, professor Adá, que eu concordo plenamente com o que o senhor falou, a gente realmente não tiver uma intervenção daquela área ali de uma forma inteligente, a gente realmente vai ter problemas drásticos em relação à drenagem, que vai sim, principalmente porque a gente está aqui adjusante, toda aquela área montante ali sendo prejudicada. Com essa teoria é que a prefeitura está muito preocupada. Então, quando a prefeitura propõe fazer uma área de searge ali, o que é uma área de searge? Primeiro que a gente tem uma dificuldade em relação a realmente uma questão de abastecimento, a nossa população, a nossa região metropolitana que cada vez mais cresce, a gente somente com o CEASA ali, a gente já está com as nossas limitações físicas já comprometidas, é uma área limitada, é uma área ocupada de comunidade no entorno, é uma área próxima da Vinda Brasil que já está sofrendo com congestionamentos, enfim, que a gente já tem diversos problemas naquela região que já não conseguem mais crescer. Então, a proposta da prefeitura em criar o searge, que vai ser um outro centro de abastecimento, é justamente para que a gente possa garantir a todos os agricultores, enfim, a toda a população da região metropolitana, mais uma opção de ser abastecida, para que a gente não tenha problema de desabastecimento nos próximos anos. Agora, toda essa região, é uma região muito grande, a gente tem diversos serviços correlatos, tá? O professor Sebastião, né, estava muito preocupado em relação ao interesse público dessa área, então, quando a gente fala de serviços correlatos, a gente está caracterizando essa área, principalmente para atender o setor de comércio, né, esse setor de agricultura, e aí o que acontece? Diversos segmentos fazem parte também desse projeto. Eu não consigo manter ali somente uma área de abastecimento, se eu não tenho no entorno, por exemplo, uma área que me garanta fazer uma manutenção num caminhão, né, de ter posto de abastecimento, da gente ter áreas de restaurante para que os próprios funcionários, os usuários dessa área possam se alimentar, a gente ter ali um posto de policiamento, a gente ter ali uma área reservada ao corpo de bombeiro, a gente tem, enfim, diversos projetos, diversos equipamentos públicos e ou privados para que a gente possa estar utilizando nessa área. Agora, o que é importante, deputado, a gente deixar claro? Qual é o programa que a prefeitura está criando para ali? Essa área é uma área do INCRA, é uma área que a prefeitura solicita a doação para que a gente dê prosseguimento a esse projeto. Porém, essa área nunca deixará de ser uma área pública. Essa área, a intervenção que a gente está fazendo é uma concessão. É uma concessão para quê? Para que interessados em estar alavancando toda essa questão de negócio na região, possa fazer investimentos privados naquela região. O nosso modelo é uma concessão para que, no final do período, essa área retorne para o município. Ou seja, o município está recebendo a área do SEAS, do INCRA, está fazendo esse grande centro, está fazendo uma concessão com o privado para que o privado possa fazer investimento privado nessa área. a gente desenvolve e, no final da concessão, essa área volta para o município. Ou seja, essa área nunca deixará de ter a característica de uma área pública. No futuro, quando essa área voltar para o município, o município poderá explorar essa área da forma que achar melhor. Sabendo que o INCRA também está garantido nessa concessão como uma parcela dessa região. Então, esse centro de abastecimento também terá uma área destinada para o INCRA para que ele possa estar utilizando de diversos programas. O superintendente aqui do Rio de Janeiro está fazendo excelente trabalho e consiga realmente estar alavancando diversos empreendimentos para essa área. Agora, qual é também um outro ponto de vista que a prefeitura está trabalhando? Toda essa área que já foi ocupada na última ou nas últimas décadas no entorno, o bairro do Pilar, o bairro do São Bento, que são os bairros mais preocupados com essa questão de enchente daquela região, a nossa proposta é que, com a implantação desse centro de abastecimento, todas as medidas compensatórias e mitigatórias sejam realmente aplicadas nesse entorno para que a gente consiga mitigar realmente essa questão hidrológica. Por isso que o professor Paulo Canedo da COPE está conosco nesse projeto, que ele já estuda essa área há bastante tempo, já tem uma modelagem pronta, professor Adá, que sou também que é mestre em hidrologia, doutor nessa área, enfim, a gente já apresentou esse projeto numa audiência para o Ministério Público Federal, eu coloco aqui, deputado, até disponível também essa apresentação para que a gente possa também convidar o professor Paulo Canedo, assim como o professor Adá, que já se manifestou aqui favorável a estar participando dessa discussão, para que a gente possa, assim, de uma forma consciente, pegar todos esses estudos que já foram feitos, que já tem realmente condição de ser apresentados, para assim como a gente já apresentou no Ministério Público, a gente também é presente para a LERJ, para que a gente cada vez mais faça com que as pessoas tenham segurança no que está fazendo, para que a gente possa cada vez mais mostrar o compromisso que a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias tem com aquela região ali, porque, principalmente, esse recurso privado é o que vai garantir as medidas compensatórias para o entorno. A gente só combate a pobreza com riqueza. E é esse o recurso que a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias espera conquistar, para que a gente possa estar empregando em todo aquele entorno. Então, esse projeto do SEARG, o que a gente pretende é fazer com que esse empreendimento melhore a qualidade de vida de todo o entorno. A gente vai melhorar gerando emprego, porque aquela região tem um índice de desemprego muito grande, então a gente vai ter ali uma área realmente que a gente, no final desse processo, a gente espera ter ali 50 mil empregos direto e indireto, desde a fase de construção até a operação. Então, é um projeto significativo, aonde aquele entorno ali vai ser o maior beneficiado com essa geração de emprego e renda, ao mesmo tempo que essas empresas que virão com as medidas compensatórias, o município conseguirá, junto e parceria com o INEA. Enfim, a gente dá as mãos para que a gente consiga realmente fazer com que esse entorno amenize melhores condições. Essa é a proposta da Prefeitura, é fazer uma ocupação ordenada daquela área para que a Secretaria de Urbanismo, que a gente consiga definir parâmetros urbanísticos e arquitetônicos, para que a gente tenha edificações mais lineares, para que a gente tenha menos área adensada, para que a gente realmente tenha ali diversas outras políticas públicas empregadas naquela região, sustentabilidade, enfim, para que a gente consiga pensar aquela região ali de uma forma macro e que a gente consiga cada vez mais mostrar o interesse público daquela área, porque o maior prejuízo vai ser a omissão do poder público, principalmente da Prefeitura e do INCRA, que são os dois órgãos que estão diretamente vinculados a essa área, se a gente continuar tendo a ocupação irregular e cada pouco a gente ter aí duas comunidades da Rocinha implantadas naquela região, e aí a gente não vai ter condição de realmente fazer nenhum trabalho social naquela área, nenhum trabalho ambiental, e essa é uma preocupação muito grande nossa, é a gente fazer a destinação daquela área de uma forma bem consciente, para que a gente consiga realmente aí atender a todos os interesses e garantir que aquele entorno ali seja beneficiado com essa obra, tá? Eu estou aberto a qualquer questionamento, a qualquer pergunta, deputado, é sempre um prazer participar de uma audiência pública, e aí eu retorno a palavra para o senhor e fico aqui na guarda. Obrigado, secretário Leandro Guimarães, por sua participação, eu justamente ia pedir, se vossa senhoria podia ficar mais um pouco conosco na audiência, porque tem questões que certamente serão levantadas, mas, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu abri a audiência dizendo que achava a ideia importante, achava que a iniciativa era importante, que deve prosperar, ou seja, ter uma central de abastecimento em Caxias, com repercussão sobre toda a Baixada e sobre a região metropolitana. O questionamento que a audiência faz, o centro da audiência, não é sobre o empreendimento, de modo algum, mas sobre a adequação da área para sediar o empreendimento. Esse é o objeto da nossa audiência, mas a iniciativa é meritória e deve prosperar. Eu queria passar a palavra agora ao doutor Bernardo Santoro, presidente do Instituto Rio Metrópole. Obrigado por sua presença. Presidente, o senhor tem a palavra. Caro deputado, Valdeck, sempre um prazer estar aqui compartilhando a sua presença. Demais deputados presentes, deputado Eliomar Coelho, estou vendo aqui, não sei se tem mais algum, mas fica aí meu abraço a todos, demais autoridades e membros da sociedade civil. Eu só queria deixar posto aqui para a comissão, como sempre faço, o Instituto Rio Metrópole como um instrumento para catalisar essas demandas até o presente momento, deixando claro, o Instituto Rio Metrópole não sofreu nenhum tipo de provocação no sentido de discutir esse tema, motivo pelo qual o Instituto Rio Metrópole no presente momento não possui uma posição definida sobre o tema. então, se você tiver interesse em efetivamente provocar o Instituto e tentar em algum nível debater essa questão tanto internamente aqui no Instituto, através de algum ofício, que seja, ou então também, deputado, se você tiver interesse em convocar o Conselho Consultivo para trabalhar essa demanda, eu estou à disposição aqui para a gente fazer isso acontecer, tá bom? No mais, parabéns aí, acompanhei toda a audiência pública até o momento, me enriqueci muito com os debates, eu desconhecia as nuances da situação, óbvio que eu conheci a situação macro, mas as nuances do debate eu desconheci, então, aprendi muito hoje, agradeço a todos os palestrantes que tiveram a oportunidade de falar nessa audiência pública e me mantenho à disposição em nome do Instituto Rio Metrópole para que esse debate possa ter a contribuição também do órgão executivo da região metropolitana. De novo, meu muito obrigado, um grande abraço a todos e continuo aqui caladinho, ouvindo e aprendendo. Grande abraço. Presidente Bernardo Santoro, agradeço demais e já aceito a sua sugestão e já lanço o convite ao secretário Leandro Guimarães para que a gente possa fazer uma nova rodada até o final do mês de junho. Quem sabe poderia ser, presidente Bernardo Santoro, consulto vossa senhoria, uma audiência conjunta da comissão e do conselho consultivo do Instituto Rio Metrópole. Podemos promover em conjunto uma nova rodada de debate. O secretário Leandro Guimarães, por favor, fazemos questão de convidar o professor Paulo Canedo, será bem-vindo no debate. Então, eu já deixo aqui esse encaminhamento, presidente. Se vossa senhoria concordar, até o final do mês de junho a gente faria uma nova rodada conjunta do Instituto Rio Metrópole através do seu conselho consultivo com a Assembleia Legislativa através da nossa comissão. Perfeito, deputado. Só vou te pedir um favor para você mandar um ofício. Claro. Só para a gente fazer isso, um protocolo direitinho e aí, recebendo isso, eu dando ok e faço a convocação do conselho consultivo de acordo com a data que te for pertinente, tá bom? Perfeitamente. Será feito já lá no início da próxima semana. Será feito esse expediente já no início da próxima semana. Bom, eu passo a palavra antes da gente fazer algumas rodadas de... uma última rodada de perguntas e questionamentos ao secretário. Queria passar a palavra ao deputado Eleomar Coelho e em seguida nós vamos exibir o vídeo que nos foi encaminhado pelo procurador Júlio José Araújo Júnior. Mas o deputado Eleomar Coelho está presente, é membro da comissão da região metropolitana. Eu passo a palavra ao deputado Eleomar Coelho, por favor. seja bem-vindo como sempre, meu querido companheiro Eleomar Coelho. Bom dia, deputado Valdeque Carneiro que está presidindo essa audiência pública. Quero saudar os presentes e apenas pontuar pouca coisa, porque eu cheguei meio atrasado, estava resolvendo outras paradas. Sexta-feira é um dia que eu tiro para resolver coisas pessoais, mas de qualquer maneira eu ouvi um pouco e ouvi a intervenção do secretário Leandro. Eu vou me prender. O que acontece é o seguinte, eu não sei. A questão das ocupações irregulares acontecem exatamente por conta dos executivos municipais que não têm também preocupação na feitura do seu plano diretor. O plano diretor, nada mais, nada menos, é o instrumento que o executivo municipal tem nas suas mãos para promover o desenvolvimento urbano da cidade. Se isto não é feito, então é claro que a coisa fica ao Deus dará e a única coisa que a gente assiste são as consequências que não são as melhores possíveis. É isso daí. Então, o que acontece? Por exemplo, essa intervenção, se não existe um plano diretor, porque aí o plano diretor, sim, quer dizer, eu ouvi o secretário Leandro falando no entorno, não sei o quê, que vai, se não tiver um plano diretor que defina as diretrizes de uso e ocupação do solo, que defina as diretrizes do desenvolvimento urbano da cidade, que não defina as diretrizes da questão de saneamento básico, que não define sobre a questão ambiental, então, não vai se resolver problemas das ocupações irregulares única e exclusivamente através de intervenções pontuais. aliás, intervenções pontuais têm dado como resultado a não solução dos problemas. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, não se fez mais intervenções pontuais nessa cidade por conta de preparar a cidade para receber exatamente o tal dos mega eventos e está aí, não resolveu, não resolve o problema, porque também fazer a intervenção pontual para privilegiar atender uma necessidade única e exclusivamente do setor privado, não é por aí também que a coisa vai dar certo, entendeu? Então, pelo que eu ouvi, é preocupante, mas veja o seguinte, o próprio secretário apontou, pelo menos na sua intervenção, identificando várias áreas de ocupação irregular. E esta área, como é uma área enorme, de milhões de metros quadrados, segundo ele, o dobro da área, por exemplo, do bairro Rocinha, da comunidade Rocinha, quer dizer, realmente é uma área muito grande, é uma área onde você pode construir uma cidade, pequena, mas pode construir uma cidade, entendeu? e não é chegar e, veja bem, eu não tenho nada contra se fazer o empreendimento, eu não tenho nada contra a CEASA, um outro centro de abastimento existir lá, mas não é isso que vai garantir esse desenvolvimento ordenado, quer dizer, há uma intervenção pontual e o crescimento começa, continua acontecendo de forma desordenada, inclusive a gente deve ter um certo cuidado, para não acontecer, por exemplo, o que está acontecendo hoje, por exemplo, com o arco metropolitano do Rio de Janeiro, o arco metropolitano é uma beleza, quem passou lá nos primeiros dias, quem passa hoje já vê o grande desastre que foi aquilo dali, por quê? Porque resolveu apenas fazer uma intervenção pontual, não se preocupou exatamente com o planejamento ou do desenvolvimento, uso e ocupação do solo, como que deveria acontecer por conta exatamente do assentamento ou da realização ou da execução de um projeto, no caso, por exemplo, lá, o arco metropolitano. Então, você, de repente, faz o SEASA, o SEASA não é o SEASA, eu fico falando SEASA, mas parece que não é SEASA, é um centro, novo centro de abastimento, mas novo centro de abastimento que não vai ser uma obra pequena, é uma obra de grande monta. Então, o que é que acontece? Vai-se fazer, instala-se o centro de abastimento e a ocupação continuará desordenada, até porque, de repente, todas as pessoas que trabalharam na construção do centro de abastimento, provavelmente, não vão ter as suas ocupações como profissional garantidas. Então, vai ficar no entorno e nesse entorno começa exatamente a ser instalado, digamos, a ocupação desordenada. Então, eu estou fazendo esse alerta, eu não conheço detalhadamente o projeto, mas, pelo menos, pela intervenção que ouvi do secretário me chamou a atenção, esse aspecto que eu estou abordando agora. De maneira que, parece que o material do projeto vai chegar às mãos da nossa comissão, então, pelo menos, vamos ter a oportunidade de nos debruçar em cima dele, fazer uma análise de forma mais acurada, com certo grau de profundidade, e quem sabe nessa audiência que está sendo proposta pelo presidente Valdeque Carneiro, de repente, a gente possa aprofundar e discutir melhor, e quem sabe, aí, por exemplo, é lamentável, uma discussão dessa, não estou vendo vereador presente, pode até ser que tenha, pelo menos, mas, entendeu, era para ter vereadores, exatamente, os legisladores municipais, está participando, está participando associações de moradores, está participando, quer dizer, então, esse negócio resolvido só entre o executivo e o futuro centro de abastecimento, provavelmente, não vai resolver o mitigar esses problemas todos que foram elencados pelo secretário. Por enquanto, era isso, tudo aí, o novo deputado Valdeque Carneiro. Obrigado, deputado Eleomar Coelho, por sua manifestação, Vossa Excelência, que acompanha muitos anos como deputado e como vereador na capital, as questões ligadas à política urbana, é muito importante a sua participação aqui na nossa audiência. eu peço a assessoria técnica para exibir o vídeo que foi encaminhado especialmente para essa audiência pelo procurador Júlio José Araújo Júnior, por favor. Valdeque, eu só queria, antes de começar, eu só queria falar um pouco, sabe o que eu escrevi? É a questão da regularização fundiária. Por favor. Perfeitamente. Obrigado, deputado Eleomar, pelo acréscimo. Bom, bom dia a todos e a todas. Eu sou Júlio Araújo, sou procurador da República, gostaria de agradecer ao deputado Valdeque Carneiro pelo convite para participar dessa audiência, infelizmente, em razão de uma audiência pública da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão que eu presidirei, não vou poder participar aqui do encontro, então eu deixo esse vídeo para ressaltar e demarcar alguns pontos que vêm sendo acompanhados pelo Ministério Público Federal na questão do campo do bom. O Ministério Público Federal em São João do Meriti vem acompanhando essa questão do patrimônio público federal da sua destinação há algum tempo. Eu mesmo já cheguei a expedir algumas recomendações e venho entabulando, principalmente nos últimos tempos, um diálogo muito forte com a sociedade civil e com a Prefeitura de Duque de Caxias para que a gente consiga ajustar procedimentos e garantir que os problemas verificados durante a doação por parte do INCRA em relação ao município e eventuais problemas atinentes ao empreendimento que se pretende instalar na área seja solucionado a partir de um diálogo amplo, um diálogo pautado na boa-fé. Então, o Ministério Público se preocupa com a construção de entendimentos baseados na legalidade e com respeito aos procedimentos. E o que a gente vem verificando é uma disposição tanto da Prefeitura como do INCRA como da sociedade civil em participar desse diálogo. E a disposição para nós demanda medidas concretas. E esse tem sido o esforço nos últimos tempos mais este ano a partir de uma audiência pública que foi realizada sobre o campo do bomba que foi transmitido e está disponível no YouTube em que alguns problemas ficaram muito evidentes. o Ministério Público em 2018 já havia alertado o INCRA de que a questão da doação dos imóveis que ele possui lá no caso do Núcleo Colonial São Bento e toda a região ali em Bucaticaxias deveria ser pautada pelo respeito ao interesse público e a questões socioambientais. E nesses debates que a gente fez sobre o campo do bomba muitos pontos ficarem abertos. Muitas questões não estão devidamente esclarecidas sobretudo do ponto de vista técnico e do ponto de vista procedimental. E aí eu quero destacar três pontos que eu considero bem relevantes para a gente pensar essa questão. O primeiro é de fato olhar para o patrimônio público com uma proteção muito estrita principalmente o patrimônio público federal para que qualquer doação qualquer destinação dessa área por mais que não se inclua nas finalidades institucionais da autarquia no caso do INCRA que seja analisada com todo o rigor necessário porque os entes públicos não podem abrir mão do seu patrimônio ainda que haja uma transferência para um outro ente federativo de uma forma meramente protocolar. Então há uma necessidade de olhar com rigor a situação do patrimônio público federal e pensar na sua proteção tanto antes como durante esse processo de doação. O segundo aspecto que nós consideramos extremamente relevante diz respeito ao interesse público na destinação do imóvel. Nesse sentido a doação por parte do INCRA até pela legislação que rege esse tipo de transferência exige a observância ao transferir o imóvel do interesse público na sua execução e na finalidade que foi destinado. A prefeitura pretende implantar um empreendimento a central de abastecimento com a concessão à iniciativa privada exploração pela iniciativa privada de boxes e de espaços e isso tudo não está muito bem esclarecido a partir do tema de concessão nove que foi realizado e precisa ser mais bem discutido não só por parte dos entes públicos mas por parte da sociedade porque o interesse público nesse caso tudo indica que ele deve ser observado no sentido estrito e não no sentido amplo. O fato de haver geração de empregos efeitos indiretos possivelmente não justifica esse tipo de transferência então isso tem que ser devidamente discutido adequado e pior não pode ser feito antes mesmo da doação e criar fatos consumados criação de fatos consumados na região também é uma preocupação porque representaria por via indireta também a violação da boa-fé na construção dos entendimentos e a violação de procedimentos e da transparência tão necessária nessa discussão e por fim o terceiro ponto é a questão da proteção socioambiental na área e aí é um ponto muito sensível porque mesmo os técnicos os profissionais indicados pela prefeitura muito capacitados como o professor Paulo Canedo aponta que aquela região é uma região de amortecimento das enchentes uma região muito frágil então é necessário que os estudos hidrológicos sejam feitos desde já e sejam apresentados a previsão de atuação em etapas ela pode prejudicar esse tipo de avaliação e isso indica inclusive que os riscos ali transcendem o próprio município e abrangem toda uma região da Baixada Fluminense que indica inclusive um risco regional inclusive com repercussão no licenciamento então a certeza e a partir do projeto Iguaçu isso fica claro de que há potenciais riscos no campo hidrológico já que há uma região de amortecimento de enchentes nos impõe como medida de precaução e de prevenção de caráter cautelar que a gente não possa avançar nesse momento sem fazer esses estudos e indicar claramente as medidas necessárias por isso que o MPF pediu a recomendação número 3 em que aponta medidas e providências por parte do INCRA do município do INEA e das empresas para que a gente consiga fazer aquele diálogo que foi mencionado no início de uma forma muito séria muito ociosa como já vem sendo buscado a prefeitura vem dialogando com o Ministério Público inclusive dialoguei com representantes inclusive da Légio deputado Rosenberg dialoguei com secretário de habitação secretário de governo para que haja de fato a demonstração e a análise benciosa desses problemas que estão sendo apresentados o INCRA deve cumprir seu papel de proteção do patrimônio público e zelo pelo interesse público ele deve garantir e buscar essas informações exigir que essas informações apareçam inclusive no que se refere aos aterramentos que vem sendo feitos na área e a menos que nos preocupam principalmente pelo fato de acelerarem questões ali e questões que não estão esclarecidas e que merecem ser organizadas inclusive em conjunto com toda a compreensão sobre sobre o empreendimento e que haja de fato apresentação desses estudos e o esclarecimento e o diálogo com a sociedade que muitas vezes cobra como tem feito aqui nesse espaço esclarecimentos e é necessário que o INEA se coloque dada a característica da região e que ele apresente também a sua posição sobre essa característica a partir do histórico do projeto Guaçu e das medidas que ele já vem historicamente adotando e as preocupações que ele tem em relação ao caráter frágil daquela área que é uma área de amortecimento de enchentes Bom, são essas as considerações do Ministério Público me coloco à disposição de todos os senhores e das senhoras saudando todos os movimentos sociais as entidades da sociedade civil a academia que vem se dedicando a esse debate espero que a gente consiga garantir o máximo de transparência e observância do devido processo legal nesse caso para que qualquer solução a que se chegue seja uma solução fruto dessa análise e desses fundamentos e desses estudos é um grande abraço muito obrigado expositor é uma zona de amortecimento de que? Deputado Eleomar é assim eu posso passar depois por senhor mas era um vídeo não é? na verdade era um vídeo que estava passando? Era um vídeo gravado exatamente que o nosso procurador não pode estar presente conosco porque ele está nesse momento presidindo uma audiência do Ministério Público amortecimento de inundações zona de amortecimento de inundações deputado tá legal obrigado que acumula a água das chuvas bom eu queria passar a palavra agora porque antes de começar uma rodada porque com a presença do secretário Leandro Guimarães eu queria perguntar para os expositores anteriores se querem fazer o tempo terá que ser mais curto bem mais curto alguma pergunta para o secretário mas secretário isso não é uma sabatina e se eventualmente vossa senhoria não puder responder alguma questão agora não tem problema nenhum essa audiência de hoje não esgota o nosso debate mas aproveitando a sua ocasião nós vamos aproveitar para fazer algumas perguntas mas antes porém eu queria passar a palavra ao senhor Edson Teixeira Júnior para fazer uma manifestação em nome do mandato do deputado federal Glauber Braga então Edson Teixeira Júnior tem a palavra está conosco na sala senhor Edson Edson Teixeira Júnior está na sala está na sala está conosco bem talvez não esteja nesse momento na sala eu passo então eu pergunto então ao professor Adacto ao professor ao professor Raulino ao INEA à Defensoria enfim ao Instituto Rio Metrópole e ao próprio deputado Eleomar se querem dirigir alguma pergunta ao secretário eu quero eu quero professor Adacto por favor eu só peço que coloque aqui no chat alguns desses expositores que já intervieram e se quiserem fazer uma pergunta agora ao secretário Leandro Guimarães e deixando o secretário à vontade caso nesse momento não possa não tenha os elementos para responder a gente continua o debate na sequência professor Adacto Tony tem a palavra agora por três minutos tá professor tá bom é somente uma colocação aí com todo o respeito aí ao secretário de urbanismo lá de Duque de Caxias mas na realidade na apresentação na apresentação dele o doutor Leandro não expôs o problema ele caracterizou que existe o problema do aterro existe a impermeabilização né mas não expôs as medidas do projeto para corrigir para mitigar esse dano né na realidade pelo que foi colocado ali foi justificado se não fizer isso vai ter ocupação irregular então no meu entender um erro não justifica o outro quer dizer o que a prefeitura tem que fazer é exatamente o contrário não deixar ter ocupação irregular agora não colocar porque ter ocupação na região se não construir o shopping vai ter ocupação ali isso como o deputado Eleonardo Coelho falou não é justificativo a prefeitura tem que zelar pelaquela área pelo contrário recuperando e aí me fica a preocupação como técnico né quando o doutor Leandro cita o professor Canedo que é um especialista na área né é importante que se caracterize nos estudos antes e é isso que eu queria colocar aqui solicitando já a LERG e a Secretaria de Urbanismo de Caxias que enquanto esses assuntos que o Ministério Público Federal colocou aqui não ficarem bem esclarecidos quanto ao risco de inundação que a atual o atual aterro que a prefeitura está fazendo da região seja interrompido interromper enquanto não tivermos a comprovação que esses aterros que já estão em andamento o RJTV mostrou eles não sejam inibidos por que eu estou comentando isso a prefeitura qual seria uma medida de mitigação dessa obra que vai gerar impermeabilização e vai gerar sobrecarga no aterro seria a construção de um piscinão é você botar um piscinão na região que é uma obra caríssima é uma obra questionável e que aí eu vejo a prefeitura deputado com todo o respeito secretário ela não consegue nem viabilizar o saneamento de esgoto quando esses rios como a defensora pública falou quando esses rios transbordam todo o esgoto que Caxias desemboca nos rios ele transborda junto contaminando a população a prefeitura não tem capacidade até hoje de viabilizar o saneamento em duque de Caxias saneamento de esgoto a prefeitura não consegue viabilizar a ocupação irregular para controlar essa ocupação e de forma muito precária já está tentando fazer com a atual gestão com muito sacrifício então eu vejo com muita preocupação porque está caracterizado o secretário caracterizou vai haver um impacto naquela área então na realidade eu queria somente solicitar a Defensoria Pública e a Secretaria de Urbanismo que interrompa toda a dragagem enquanto esses assuntos dos riscos de inundação não ficarem bem esclarecidos era isso que eu queria falar obrigado obrigado professora antes de passar a palavra ao secretário Leandro para a gente fazer um bloco para organizar melhor o tempo eu pergunto ao professor Sebastião Raulino se nesse bloco quer fazer alguma pergunta específica ao secretário Leandro Guimarães presente conosco aqui na sala professor Sebastião Raulino está conosco por favor sim, sim estou três minutos por favor três minutos por favor professor três minutos ou até uma área maior que a gente pode conversar com os deputados da Câmara Metropolitana e a Prefeitura então eu pergunto para o secretário Leandro repito a pergunta do professor Adacto por que o aterro ainda continua ainda ontem nós temos fotos do aterro lá dentro acontecendo e por que a mudança no plano diretor e a falta de comunicação com o Conselho de Meio Ambiente oficialmente fazendo discussão apresentando estudos não temos nada disso e enfim e a disposição da Prefeitura para uma junto com a Metrópole com o Estado a gente pensar uma unidade de conservação estadual para aquela região protegendo aquela região como os estudos anteriores da COP já mostravam inclusive com a equipe do professor Canedo esse é o caminho que a gente defende que também protege a Baía de Guanabara e protege as outras cidades da Baixada Fluminense da Bacia do Iguaçu-Sarapuí Obrigado professor então secretário Leandro Guimarães para essas duas primeiras perguntas eu passo a palavra para a vossa senhoria Obrigado deputado eu gostei primeiramente de responder ao nosso deputado Eleomar Coelho em relação ao plano diretor do município na lei complementar 01 de 2006 foi aprovado o plano diretor aqui do município onde a gente teve a época diversas audiências públicas onde a nossa Câmara conseguiu durante diversas audiências diversas reuniões fazer com que o plano diretor fosse aprovado de uma forma que contemplasse realmente todas as áreas de expansão as áreas de preservação enfim para que o município pudesse realmente ter uma direção ter um norte para crescer para ter áreas realmente de preservação essa área do campo do bomba ela é hoje uma zona especial de negócios sendo respeitado obviamente toda a faixa marginal conforme a nossa amiga Isabel do INEA deixou bem claro tanto do Rio Iguaçu tanto do Rio Saiapuí toda a faixa marginal a FMP tem que ser respeitada qualquer empreendimento que foi implantado nesse local em momento nenhum ele vai deixar de atender todos os parâmetros ambientais toda a legislação vigente não só no município quanto no estado e quanto a legislação nacional a gente está muito consciente em relação a isso então quando a gente deixou claro que esse empreendimento todas as medidas compensatórias e mitigatórias serão implementadas no entorno é justamente para que a gente pegue conforme o professor Adalto falou sobre ocupação irregular naquela região hoje a gente realmente tem um problema não só o município de Duque de Caxias mas toda a Baixada Fluminense que ficou durante décadas esquecidas pela SEDAI a gente não conseguiu até hoje ter um trabalho de saneamento básico realmente firme para que a gente pudesse fazer com que o nosso esgotamento sanitário tivesse a devida destinação tratamento e tudo mais essa é a preocupação que a prefeitura tem porque São Bento que é uma área de preservação também que foi 100% ocupada hoje nós temos ali quase 100 mil pessoas ocupando aquele local hoje a gente tem ali aterros realmente a gente tem um problema social muito grande e um problema ambiental também muito grande porque a gente não quer deixar se repetir então quando a prefeitura fala que a gente quer que a gente vai inibir e que a gente pretende realmente dar uma função e uma ocupação para essa área porque nunca na história desse município nenhum governo atuou mais firme no reassentamento do que o atual governo a gente no último mandato fez mais de 3 mil reassentamentos garantindo justamente a liberação desses corpos hídricos a gente pega o DIC 1 com 1.245 famílias que foram reassentadas naquela região que a gente garantiu que o Rio Sarapuí pudesse respirar pudesse ter uma área de limpeza de dragagem enfim essa é a preocupação do município a gente está realmente engajado em fazer com que toda a questão ambiental seja atendida e seja preservada da melhor forma possível agora a gente tem que ser coerente da mesma forma que toda a região no entorno que é 3 vezes maior a área foi ocupada irregularmente a gente precisa deixar claro que tanto INEA não tem tanto desculpa tanto INCRA não tem condição técnica de pessoal de estrutura para estar inibindo a ocupação e a invasão das suas áreas assim como o município também por sua vez e até em certos momentos mesmo a gente estando com a fiscalização em cima o tempo todo a gente está ali coibindo mas na prática a gente está quase enxugando gelo não tem um dia sequer nesse município que a gente não faça demolição de ocupação irregular naquele entorno para a gente deixar claro a intenção da prefeitura e estar preservando aquela região se a prefeitura fosse omissa aquela área já estaria realmente ocupada respondendo ainda o deputado Eleomar em relação a regulação fundiária agora sim a prefeitura também está enganjada em fazer regularização daquele entorno para que a gente consiga cada vez mais garantir investimento daquela região a gente ontem mesmo nós estivemos em uma outra audiência pública fazendo a entrega de 300 títulos de propriedade está falando entregar o RGI para as famílias para 300 famílias no quarto distrito aqui em Xerém então a gente está toda semana a gente tem aqui na prefeitura um centro de regulação fundiária em relação a lei da REURB é o primeiro município e eu tenho toda a certeza que o município mais avançado no estado do Rio de Janeiro aonde a Secretaria de Urbanismo está empenhada em fazer a regularização do município mais de 50% do município de Duque de Caxias é irregular isso tem que acabar isso tem que mudar é por isso que o poder público municipal está trabalhando todos os dias para regularizar fazer com que a legislação seja atendida principalmente a legislação ambiental agora professor Adaco em relação ao aterro naquela região ali a licença que foi liberada para poder fazer o aterro daquela região é apenas para aterro de conquista é uma área de 3 milhões de metros quadrados que para que a gente possa cada vez mais avançar nos nossos estudos a gente precisa ter acesso a área esse aterro está garantindo que a gente crie ali nesgas em toda aquela área para que a gente consiga chegar com a topografia que a gente consiga chegar com a sondagem para a gente conhecer melhor aquele terreno para que a gente consiga entender aquela região cada vez mais profundamente para que todos os estudos conforme o professor Carino que está há 30 anos estudando naquela região ali possa cada vez mais ter base para que especialistas como o senhor também consiga opinar e a gente fazer com que o melhor projeto seja empregado naquela região o senhor falou sobre realmente uma área de piscinão naquela região ali de bacia a proposta que o professor Canedo tem é um canal que vai interligar tanto o Rio Iguaçu quanto o Rio Salapuí por quê? porque o estudo que ele vai apresentar deputado Valdeck na próxima audiência que nós tivermos o professor Canedo se fará presente eu vou pedir para que ele apresente esse estudo para que cada vez mais a nossa sociedade civil consiga ter acesso a essas informações o Ministério Público Federal do Dr. Júlio José já tem acesso nós já fizemos essa apresentação para ele e falamos quantas foi necessário para que a gente consiga mostrar primeiro a boa fé do município o interesse em estar fazendo o projeto da melhor forma possível essa proposta do professor Canedo é em virtude dos dois rios tem características físicas diferentes um rio ele sobe muito rápido o nível e ele é um pouco mais lento o outro nível ele ganha um pouco mais de volume e ele é um pouco mais rápido então esse canal que vai fazer a interlocução dos dois dos dois rios fará com que um acabe sendo o extravasor do outro a gente está numa área justamente ali ajusante então toda vez que um rio tiver um aumento de vazão um pouco maior o outro rio vai equilibrar aquela região fazendo com que a gente ganhe muito pelo contrário esse projeto que é um projeto de 300 milhões de reais não é um projeto barato é um projeto significativo você é o maior projeto que vai combater as enchentes do município de Duque de Caxias nunca houve tanto investimento público para fazer realmente um projeto de combate a enchente esse canal esse projeto a gente chegando no consenso que é a melhor solução fará com que todo aquele torno 100 mil pessoas no São Bento 50 mil pessoas no Pilar e todos os seis outros municípios vizinhos a Duque de Caxias que estão a montante sejam beneficiados com o escoamento dessas águas essa é a proposta do município agora o município só conseguirá fazer a implantação desse projeto de combate a enchente com a implantação desse projeto da central de abastecimento é dali que vai ter um recurso financeiro suficiente para que a gente consiga fazer a implantação dessa obra e fazer com que todo o entorno seja beneficiado eu volto a dizer o benefício dessa obra não tem que ser apenas social não tem que ser apenas financeiro não tem que ser apenas econômico não tem apenas que gerar emprego renda e desenvolvimento naquela região também tem que atender sim essa questão de encheite essa questão hidrológica para que a gente consiga com esse recurso melhorar aquele entorno é com riqueza que se combate a pobreza então é dessa forma que a gente pretende estar dando cada vez mais procedimento a esse projeto de uma forma bem consensual onde todos serão ouvidos a gente vai esgotar o máximo os questionamentos para que a gente faça de uma forma bem consciente o projeto de maior sucesso do estado do Rio de Janeiro deputado obrigado obrigado secretário Leandro Guimarães eu pergunto ao INEA a defensoria e ao próprio deputado Eleomar se desejam fazer alguma pergunta específica ao secretário Leandro Guimarães aproveitando a presença do secretário conosco aqui na audiência pela defensoria deputado nós já estamos satisfeitos por hora e eventualmente se nós tivermos algum questionamento faremos diretamente ao secretário muito obrigada obrigado o INEA quer fazer levantar alguma questão específica Isabela Oliveira Bom o secretário falou sobre a criação de um canal interligando os dois rios o canal de Sarapuí com o Rio Iguaçu é importante se alientar que é preciso de autorização ambiental para fazer qualquer tipo de movimentação daqueles rios só para frisar isso aí tá bom agradeço obrigado Isabelle deputado Eleomar quer fazer alguma pergunta específica deputado Eleomar eu vou deixar para a próxima audiência perfeitamente antes de passar o secretário para comentar essa observação feita pela Isabelle eu pergunto eu pergunto ao senhor Edson Teixeira se já está conosco na sala para fazer uma manifestação representando o gabinete do deputado federal Glauber Braga Edson por favor você tem a palavra por três minutos quatro minutos por favor obrigado deputado Valdeck é uma honra estar aqui com vocês discutindo um problema muito importante para a Baixada Fluminense principalmente no município de Duque de Caxias é fato que essa área que é objeto dessa audiência hoje é uma área de extrema importância para o meio ambiente de Duque de Caxias por ser uma área de transbordo por ser um poder natural que já era uma área de proteção ambiental consolidada na cidade isso é importante deixar claro importante que essa área de preservação ambiental chamada APA São Bento ela já existia há anos na cidade infelizmente nos tempos para cá a municipalidade quer desenvolver projetos imobiliários naquela região com algumas justificativas econômicas que infelizmente vão totalmente contra a habitação vocês estão me ouvindo? a habitação e o desenvolvimento social daquela região que é uma região que já já é ocasionada por inúmeros alagamentos o bairro de São Bento os bairros que dão que são ali limítrofes daquela região são regiões extremamente alagáveis e que eu vi a palavra do secretário agora dizendo de um outro projeto de desenvolvimento de obras na região para melhorar o alagamento então quer dizer a gente vai com esses aterramentos a gente vai ocasionar mais alagamentos que vamos ficar na esperança na promessa de que a região vai receber uma outra obra para resolver os problemas de alagamento então isso é um contrassenso total é um contrassenso total e é uma região do INCRA que o Ministério Público Federal já disse que é temerário o uso daquele espaço para qualquer construção então quer dizer a gente tem a AGU que também se disse temerária a ocupação desse espaço e esse espaço está sendo fechou o seu áudio Edson fechou o seu áudio vou concluir que poderia ser utilizada para inúmeras outras coisas de forma ambiental mas o que está acontecendo ele está sendo aterrado e vai prejudicar todo o entorno da região então o mandato se coloca à disposição a gente quer marcar também uma audiência pública a nível federal a gente coloca à disposição dos movimentos sociais da academia para poder fazer com que essa região seja protegida uma região que tem uma biodiversidade imensa e se você for colocar análise de imagens de satélite é uma região extremamente viva com uma biodiversidade imensa que não pode ser colocada existem inúmeras inúmeros espaços inúmeros terrenos na região da Washington que poderiam ser ocupados para fazer empreendimento e não essa região então o mandato se coloca à disposição deputado Valdeck para construir aí uma resistência a que não seja feito esse empreendimento nesse local que é um local de escoamento natural das águas das chuvas para proteger aquelas comunidades ali do entorno é isso muito obrigado um grande abraço a todos estamos juntos nessa luta obrigado Edson Teixeira eu não falei naquela hora para concluir que seu áudio tinha fechado eu só alertei que o áudio tinha fechado mas agradeço beleza a gente a gente está nessa construção então a gente se coloca à disposição para construir essa audiência pública a nível federal para levar já que esse terreno é um terreno federal um terreno do INCRA e não é porque o INCRA tem áreas devolutas que ele precisa passar para a gestão municipal não é que esse terreno possa ser enfim colocado um empreendimento que vai prejudicar e muito o entorno a população do entorno daquela região que já sofre com alagamento então quer dizer vai piorar a questão do entorno daquela área ali é isso obrigado deputado obrigado Edson Teixeira eu não sei se o senhor estava na sala nós fizemos um encaminhamento para fazer até o final do mês de junho uma nova audiência envolvendo também o Instituto Rio Metrópole talvez a Câmara Federal através do mandato do Glauber pudesse se envolver também na construção dessa audiência otimizaríamos os nossos esforços então a gente vai convidar mais adiante eu queria pedir um minutinho de paciência ao secretário Leandro Guimarães e fazer uma última rodada perguntar se o Adacto e se o professor Raulino querem fazer uma nova questão e eu também eu também queria deixar secretário uma ou duas questões primeiro o secretário mencionou mais uma vez sobre a preocupação em implementar um conjunto de medidas mitigatórias como foi mencionado e apresentou na sua segunda intervenção apresentou a ideia do canal eu queria saber qual é a verdade quais são as outras medidas mitigatórias que estão sendo pensadas e também e também perguntar falando de um lugar que não é de um lugar de especialista mas que tem acompanhado a agenda da região metropolitana se diante da inexistência de estudos especializados até então diante da própria recomendação do Ministério Público Federal se não seria importante secretário nesse momento suspender os trabalhos que estão em andamento ali em proveito da realização desses estudos e do aprofundamento da nossa discussão então queria deixar também essa pergunta para quando o secretário voltar a intervir e conceder dois minutos para a DAC e dois minutos para o Raulino para fazerem últimas intervenções e aí o secretário faz as suas considerações finais por favor posso falar deputado pois não olha só eu queria também com todo o respeito ao secretário de urbanismo fazer dois comentários que eu acho que são importantes eu como técnico sou literalmente contrário a essa solução que o doutor Caneiro está propondo porque você interligar o giro Sarapuí ao Rio Iguaçu numa época de inundação se eu imagino o porte e o custo dessa obra na realidade ela não ataca a causa do problema você está esperando a inundação do rio e jogando para o outro lado e normalmente como os giro estão próximos o outro rio também está com inundação você só está empurrando um problema para o outro lado eu sou contra se quer fazer alguma obra para melhorar vamos melhorar a permeabilidade da bacia vamos reduzir o assoreamento então não é com esse tipo de obra é muito melhor para reduzir inundação não construir ou ser a erge naquela área porque você vai amortecer muito mais enchente sem transferir o problema para outra bacia este é o primeiro ponto e o segundo ponto só me desculpe mas eu não concordo você fazer um aterro de como você falou um aterro de conquista para ter acesso à área sem ter uma garantia de que o empreendimento é viável ambientalmente não justifica porque qualquer aterro na região vai sobrecarregar a inundação então o preço desse aterro de conquista que você está fazendo agora a população vai pagar em dezembro quando começar a chover então no meu entender o aterro de conquista é necessário é para fazer a obra é mas primeiro vamos primeiro avaliar os estudos a solução técnica então queria dar essas duas recomendações não é nem pergunta é recomendação sou contra esse projeto do doutor Canedo totalmente contra não é sustentável é uma obra de recursos hídricos que não ataca a causa do problema e eu digo isso na frente dele não é empurrando o problema para o outro lado e segundo nós temos que buscar a solução sustentável então o aterro não deve ser feito porque a gente já sabe de antemão que vai piorar o problema mesmo sendo o aterro de conquista é isso que eu tinha a falar obrigado professor Sebastião Raulino três minutos para a gente passar a palavra ao secretário Leandro Guimarães por favor então eu queria novamente a opinião da prefeitura sobre ao invés do empreendimento ali uma unidade de conservação integral estadual conversada com todas as cidades e o estado primeira coisa segunda coisa porque o plano diretor de 2006 foi modificado apenas alguns meses dias depois de ser aprovado com participação da sociedade na qual a APA São Bento estava inteira e o campo do bomba fazia parte e terceiro porque os empreendimentos associados ao CEARG no termo de concessão não retornam à prefeitura o CEARG depois de 35 anos ele pode renovar ou não a licença com a prefeitura mas os empreendimentos associados não retornam à prefeitura as outras indústrias atacado galpão farmacêutica não retornam o que está lá ali e o terreno da prefeitura como é que fica isso então essa é a pergunta que deixo aqui o interesse público obrigado professor Sebastião Raulino secretário Leandro Guimarães o senhor dispõe do tempo de que precisar para fazer as suas observações obrigado deputado Isabela Olivia em relação a qualquer obra que a gente for fazer em relação a essa questão hídrica a gente realmente vai estar solicitando licenciamento ao INEA conforme eu falei anteriormente toda a legislação ambiental ela será respeitada então é um compromisso que o município tem não só um compromisso mas é uma obrigação que o município tem em estar respeitando as leis e o INEA receberá o projeto logo quando a gente realmente chegar ao entendimento da melhor solução doutora Dacto a gente eu acho muito importante a participação do senhor que também é um especialista na área então na próxima audiência ficará melhor apresentado esse projeto pelo professor Paulo Camido aonde não só o senhor como toda a sociedade vai conseguir ver um pouco melhor essa apresentação não é um projeto meu apesar de também ser engenheiro ele que está estudando já há muitos anos essa área e aí a gente vai conseguir debater e eu acho que isso tem um valor muito importante porque o senhor também como especialista da área vai apresentar ponto de vista eu tenho certeza que o senhor falou aqui pra gente o senhor vai falar com o Paulo Camido e que a gente vai cada vez mais melhorar a qualidade desse projeto a gente vai fazendo com que a solução seja construída em conjunto em quatro mãos pra que a gente consiga realmente a solução tá então a gente não é o dono da verdade a gente realmente tá querendo justamente fazer com que o projeto seja implantado sim da melhor forma possível tá eu só gostaria de deixar um esclarecimento muito grande ao professor Sebastião Raulino em relação a fala dele agora por última sobre os empreendimentos correlatos não é verdadeiro quando ele afirma que todos os negócios correlatos nessa área não serão públicos eu afirmei anteriormente e reitero a minha fala 100% da propriedade no final da concessão irá retornar para o poder público ou seja essa propriedade esses 3 milhões de metros quadrados nunca deixarão de ser público eles estarão durante o período sobre uma concessão mas posteriormente voltará a ser municipal então todas as empresas que fizerem investimentos naquela área já estão sabendo desde o início de que irão explorar por um certo período daquela hora e no final a área voltará para o município para fazer nova concessão para fazer a época o que todos entenderam ser o melhor agora em momento nenhum a prefeitura está tendo está fazendo com que a área pública seja doada ou transferida para o privado a Câmara Municipal de Duque de Caxias está muito atuante também nesse assunto e é uma defesa que a Câmara está veementemente cobrando que toda a nossa legislação seja clara em relação a isso e nunca foi diferente então nós temos um plano de utilização são 700 páginas no nosso estudo que diz o que pode ser feito nessa região de que forma que vai ser feito mas eu deixo bem claro para que ninguém nessa audiência pública tenha dúvida de que todos toda a área 100% dessa área sempre será uma área pública tá ok deputado a prefeitura do município de Duque de Caxias está sempre à disposição para qualquer dúvida sabe é sempre importante a gente faz questão de participar de todas as próximas audiências para que a gente possa cada vez mais melhorar essa discussão fazer com que esse projeto realmente atenda a todos os interesses muito obrigado secretário agradeço demais a sua presença a sua disponibilidade eu queria só perguntar existe alguma possibilidade do ponto de vista da prefeitura de enquanto os estudos são feitos enquanto o debate se aprofunda suspender os trabalhos que estão em andamento nesse momento no campo do bom a prefeitura considera essa possibilidade essa também faz parte da recomendação do Ministério Público Federal a recomendação 03 a gente já recebeu essa recomendação a nossa comissão aqui está analisando a gente vai sentar com o nosso prefeito nos próximos dias para que a gente possa realmente estar chegando no consenso e logo eu consigo dar resposta em relação a isso eu fiquei faltando deputado justamente a pergunta que o senhor fez em relação a sustentabilidade em relação a todas as medidas que a gente pretende naquela região ali uma das nossas ações naquela região é garantir com que a densidade daquela área não tenha um percentual muito alto que a gente tenha realmente áreas abertas áreas que a gente consiga drenar o máximo de água possível que a gente consiga fazer com que as edificações sejam mais lineais do que verticais para que a gente garanta e aí a gente utilizar aí de todas as técnicas possíveis no mercado para fazer reuso de água enfim todas as técnicas de sustentabilidade disponíveis no mercado a gente pretende estar utilizando nesse projeto do SEARG que é o nosso centro de abastecimento aqui do estado do Rio de Janeiro então a gente fazendo com que as edificações cada vez menos tenha um volume construtivo muito grande que a gente vai estar também contribuindo para a sustentabilidade dessa área ok? eu quero insistir o secretário acompanhou a audiência quase o tempo todo mesmo que eu não tinha entrado aqui ainda nenhuma instituição nenhuma representação que esteve nessa audiência se manifestou contrária à ideia de que haja uma central de abastecimento de Caxias de modo algum portanto o questionamento que nós fazemos é sobre a adequação do local por isso eu queria que vossa senhoria pudesse levar ao prefeito Washington Reis que considerasse a possibilidade de primeiro que levar a mensagem de que essa audiência acha uma ideia promissora e importante mas em segundo lugar que considerasse a possibilidade enquanto os estudos especializados não são feitos enquanto a gente pode aprofundar inclusive esse debate nós temos uma audiência pública marcada até o final de junho e vamos construí-la em conjunto vamos construí-la em conjunto se não seria mais razoável nesse momento suspender os trabalhos de aterramento que estão em curso no momento é no campo do bombo enfim mas de qualquer maneira eu quero agradecer muito a presença do secretário Leandro Guimarães agradecer a presença do professor Adacto Tone da defensora Alessandra Bente do INEA sobretudo a Isabela Oliveira agradecer a presença do professor Sebastião Raulino a representação dos mandatos da deputada Mônica Francis foi uma pena que a Mônica tivesse uma agenda simultânea e acabou não conseguindo intervir a Mônica está acompanhando já há algum tempo profundamente essa agenda do Campo do Bomba deputado Azeidan deputado Glauber Braga também que teve um assessor que pôde aqui se manifestar enfim agradecer também a participação do Ministério Público Federal através do vídeo que foi exibido do procurador Júlio José e do deputado Eleomar Coelho membro da nossa comissão e referência para nós no que diz respeito ao debate sobre políticas urbanas e sobre a região metropolitana eu agradeço muito a presença vamos aprofundar esse debate tendo sempre como referência o elevado interesse público de Caxias da Baixada e da região metropolitana do Rio de Janeiro muito obrigado declaro encerrada a presente audiência pública E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri